fala investidores boa noite chegando aí para mais uma live está meu microfone aqui apertei o play antes de ajustar o microfone isso que dá e aí como é que vocês estão vou aprender mais sobre o que eu fiz hoje em semana que vem a gente começa aí a live do quarto trimestre as lives né vão ser várias o opa é bom só que pra mim meu celular tem travado todas as últimas lives infelizmente mas fazer o que já travou o desgraça não sei se é só no meu celular onde vocês também mas tristeza não sei se é youtube não sei se é meu computador aí fica complicado né como é que eu vou saber bom para mim já travou aqui mas aparentemente estava tudo ok chato isso né e aí quem está por aí investindo a lua jason tiago leandro maxuel marcus fala galera fainácio samuel sejam bem vindos caraca vou ter que colocar o ibr lá no aquela palavra de bloqueio do youtube brincadeira não hein brincadeira não brincadeira não porra então meu celular está com problema então é iphone de vocês que estão falando que não está travado joão e carlos é iphone ou é android o meu é android fala luciano luiz sejam bem vindos andré sardinha mais um seja bem vindo ao time o recti acho que está na lista hoje é o último deixa eu ver não penúltimo não antipenúltimo ae tô testando a internet da vivo aqui no wi-fi sinal está fraquíssimo mas pelo menos o upload é 10 vezes melhor que o da ui 10 não 10 não 3 é ai está travando iphone android está suave pô estranho ai travou tudo deve ser celular né pessoal que está travando está no celular confirma ai por favor antes da gente começar depois eu não vou parar mais porque se está travando para um só no meu caso aqui no meu celular está travando mas para outras pessoas não está travando estranho né ai cara que para mim está tudo ok infelizmente android normal é cara está muito instável então né porque para mim está travando para outros não está travando iphone ok pc normal iphone e celular está redondo pc normal celular ok notebook normal então normalmente no não sei se algum problema no android né estranho muito estranho ai voltou o meu ele trava e fica com a imagem congelada direto não volta mas que bom que sou eu que estou fazendo a live não preciso ficar assistindo iphone normal 100% celular é estranho ipad ok android ok bom beleza então vamos seguindo ai esperar mais um minuto e a gente começa começando 8 e 5 como sempre mercado aí ai esse 10 é o meu s 10 e eu travando talvez eu vou tentar depois de instalar está lá o aplicativo do youtube pode ser algum bug aqui que deu no meu celular vai saber Bom galera, oito e cinco, obrigado aí pelo feedback Vamos começando aqui com os recadinhos de sempre Obrigado pela presença de todos Ó, tem três vezes mais pessoas do que likes, hein Pelo amor de Deus, toda vez tem que falar aqui, pô Ó, chegando aí, deixa o like pra gente começar Os links das minhas redes sociais estão tudo aqui na descrição do vídeo Então clica lá, principalmente no Telegram Que eu tô postando praticamente todo dia lá Facebook, Instagram também Lembrando pra assistir em tela cheia Porque os dados que eu sempre trago aqui Normalmente são mais técnicos e tal Então no celular fica meio ruim de ver Mas mesmo que você esteja no celular, vira a tela pra poder ver em tela cheia Que dá pra ver Se estiver travando, como sempre Pô, fecha e abre, dá um F5 aí Mas o pessoal falou pelo feedback do pessoal aqui Tá tudo certo As dúvidas eu sempre deixo pro final pra quem não sabe E lembrando também pra quem ficar fazendo comentário aí De trade, preço, oportunidade, né Evita isso aqui porque esse canal aqui É pra holders e não traders Então por favor, evite valuation e essas coisas do tipo aqui, beleza? E também pra você que adora ficar dando Ctrl C e Ctrl V Aqui no chat Já sabe que se eu acabar a live e tiver aqui 70 perguntas suas Vai ser bloqueado, então Evita aí, pô Se não ficar atrapalhando o chat Eu não consigo depois verificar as perguntas do pessoal aqui Beleza? Então vamos começar Só lembrando que A agenda do quarto trimestre de 2019 já tá disponível aqui no site No Fundamentei Já saiu nesse momento Cielo e Porto Seguro Mas como nessa semana já vão sair mais algumas aqui Até a próxima semana Que vai ser dia, deixa eu ver Até o dia 11 Já vão ter saído várias empresas Então já na próxima live Já vai ter pelo menos umas 10 empresas Pra gente comentar E aí na semana que vem já começam as lives do quarto trimestre Beleza? Então quem for assinante ou não vai ter acesso aqui ao calendário Tem todas as datas aqui Só você olhar lá depois as empresas que você quiser Beleza? Então só que o chat de hoje é sobre fundo imobiliário Então vamos começar aqui Com a análise do ABCP11 Grande Plaza Shopping É um dos fundos mais antigos da Bolsa 24 anos aí Desde 1996 Focado em investidores geral Tijolo Setor de shopping Mandato renda Um também dos mais líquidos do IFIX Mais líquidos da Bolsa Quer dizer E maiores percentuais de IFIX Proprietário do edifício comercial Grande Plaza Do Grande Plaza Shopping E do antigo JK Shopping Gestão passiva Então como ele não tem Ele não tem um foco muito grande na gestão Normalmente o setor de shopping delega Pra terceiros essa gestão Mas ele tem gestor e administrador A política de remuneração é 0,1% em cima do patrimônio Então é bem tranquilo Bastante baixo Porque não demanda tanta gestão assim No caso como a gestão é delegada Acaba que a remuneração fica terceirizada E 99% de imóveis Só um resto em caixa Provavelmente pra distribuir rendimento Fazer algumas manutenções se precisar Em termos de patrimônio Você vê que vem crescendo aqui o valor do shopping Então você vê que aqui Em termos de patrimônio vem crescendo Ele só fez uma emissão na história Se eu não me engano Que foi lá a primeira emissão de cotas Então não comprou mais nenhum ativo depois disso Vamos ver aqui os imóveis Os valores vão sendo reajustados Conforme saem os laudos de valuation Termo de aluguel Vem crescendo Ao longo do tempo Isso é importante Aqui ó Praticamente dobrou ali De 2019 Até agora Do último trimestre que saiu Trimestre não O último mensal que saiu Foi o mês 12 Você vê que o aluguel Vem crescendo com consistência Isso é interessante Mas normalmente nos meses de dezembro Tem esse pico Conforme vocês podem ver aqui No final do ano Por causa de Natal Réveillon Às vezes os shoppings Tem essa política De contabilizar também E receber uma parte da venda das lojas E aí acaba entrando Na contabilidade do fundo Temos rendimento Conforme tem esses picos aí De vendas e tal Esses picos de distribuição Acaba também distorcendo Um pouco os rendimentos E aí aqui também e tal Mas nos últimos meses Estabilizou Desde Mais ou menos ali ó 03 de 2019 Estabilizou Aqui no caso Se eu não me lembro Ele fez um split né Então Acabou mudando aqui A parte dos rendimentos Mas Vamos dar uma olhadinha aqui No relatório Para ver se fala alguma coisa E complemento Que eu estava vendo aqui Então Grande Pausa Shopping Vamos ver alguns dados a mais Aqui do que tem no Fundamentain Em breve a gente espera Melhorar muito essa área Do Fundamentain Então vamos colocar Praticamente todos os dados Possíveis lá Mas hoje a gente está utilizando Principalmente os dados Automatizados Então alguns dados Ainda tem que Dar uma olhadinha aqui No relatório Para quem quiser se aprofundar Distribuição Aí ó Grande Pausa Shopping Aqui a rentabilidade histórica Do Fundamento Desde 2010 Vê que está dando Uma lavada no IFIX E no ICDI Patrimônio do fundo Aqui o Grande Pausa Shopping Quem for da área Pode dizer Se gosta do shopping Se não gosta Tem a parte do prédio comercial Também Não só o shopping Então é interessante Tem sala Cinemark Parque temático Aí aqui está a área Lá do Área de influência Que ele acaba pegando Pessoas de São Caetano Santo André Mauá Então se você mora por aqui Depois dá a sua opinião Aí no chat DZP operacional Noi Vendas Venda de influência Venda de influência Venda de influência Volta de 4,6 No ano passado Chegou a bater 7,7 Mas vacância histórica Muito baixa Menor que Na faixa de 1% É nada 40% de lojas âncora Mega loja 7 Então Normalmente essas lojas Têm um aluguel Um pouco mais baixo Que o normal Para poder atrair o público E essas outras lojas Aqui Satellite Acabam Sendo cobradas Mais Então Sendo responsáveis Por grande parte Da receita do fundo Os ativos do fundo Os eventos Também normalmente Os shops fazem Esse evento Para atrair mais público Por exemplo Aqui no Via Parque Agora está lá A casa de vidro Do Big Brother Então Olha a quantidade de gente Que está indo para o shopping Para ver lá Esses caras presos Naquela casa Do Big Brother Então Isso Pensando financeiramente É uma vantagem Então Basicamente isso Tem muito o que falar O patrimônio líquido Do fundo está na faixa De 1 bilhão Então Minha nota para o shopping É assim O problema é que Não buscou muito crescimento Então Vou mais ou menos Com a média da galera aqui Eu acho um bom shopping Mas por ser mono É um fundo Mono imóvel Apesar de ter lá O prédio comercial Então Mono imóvel Na mesma localização Mono região Mas multi inquilino Então assim Eu vejo ele como regular Não vejo nada demais É um fundo bom Nessa hora aqui As notas me ajudam É um bom fundo Mas que não buscou Crescer muito Ao longo do tempo Já ter feito novas emissões Para poder Buscar mais crescimento Também Essa distribuição De rendimentos Está estabilizando mais Nos últimos anos Também tem o reajuste Dos aluguéis E tal Das lojas E aí isso vai Impactando os rendimentos Mas Eu acho que pela falta De, sei lá Ambição do fundo Eu vou dar uma nota regular Para ele, beleza? Então está aqui Com a minha conota Não vou com a galera não Vou com a média Para baixo aqui Mas é um bom fundo Entre regular e boa ali Concordo com a média Da galera aqui 3,5 Seria a nota ideal Mas como não dá Vou dar nota 3 HFOF Então fundo de fundos Objetivo investir em cotas De outros FIIs Com foco em renda E ganho de capital O fundo tem mais ou menos 7 anos de existência Então vamos ver A gestão ativa Gestor Red Investment Administrador também Política de remuneração 0,6% ao ano Em cima do Valor de mercado Das cotas Então vamos ver Mais fundo de fundos Vai ter taxa de performance 10% em caixa 91% dos fundos Liquidez excelente Mais 25 mil cotistas Fundo está beirando agora 1 bilhão de patrimônio E vamos ver Deixa eu ver quando foi a última emissão Deve ter feito uma emissão Provavelmente agora em novembro Entrou mais dinheiro no caixa Vamos ver aqui Provavelmente novas emissões Vamos ver Cadê os fundos Investindo cada vez mais em fundos Que é o objetivo dele Vamos ver em termos de rendimento Também vai crescendo Conforme ele investe mais fundos Ou o rendimento aumenta Também Vamos ver aqui Em termos de rendimento por cota Meio doidinho De vez em quando Vem esses ganhos de capital Pode ser que tenha Algumas discrepâncias Ou também investe em fundos Que tem alguma Distribuição Discrepante E aí acaba Influenciando também Na distribuição dele Vamos dar uma olhadinha No relatório Para ver os fundos Que ele investe Porque aqui no Fundamentente A gente não tem essa informação ainda Taxa de performance Ali Gestão ativa Então os problemas De fundo de fundo Que ele tem muita mentalidade De trade Ganho de capital Então é um pouco mais Complicado Do que aquela mentalidade De investir em tijolo De aluguel E tal Ele não tem muita Essa mentalidade É mais foco No ganho de capital Mesmo Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Aqui olha Ele procura também Diversificar os fundos Que ele investe Então agências Logística Imobiliário Shopping Corporativo Bastante diversificado Isso é interessante Aqui o problema Ganho de capital 24% Renda e ganho 34% Então fica meio que misturado Quase metade do fundo Focado em ganho de capital Meio complicado E aí ele investe Aqui na carteira Do fundo No último relatório Essa aqui Olha lá Hlog TBOF Então a maioria Desses fundos aqui Você consegue investir Por conta própria Então por isso Que muitas vezes Você vê pessoas por aí Falando que não vale a pena Investir em fundo de fundo Porque se você pode Pegar o seu dinheiro E comprar direto Esses fundos lá na bolsa Para que você vai comprar Um fundo Que vai pegar o seu dinheiro E comprar esses fundos Aí já começa a entrar Aquela mentalidade De oportunidade De trading Que nunca é bom Mas Vamos vendo aqui Resultado geral Olha lá Muito ganho de capital Cadê Vendas Não Não é isso não Aqui o valor da cota Você vê que aqui Não está comparando Com o IFIX Porque Aqui não Está aqui Olha lá O IFIX está ganhando Do HFOF Desde fevereiro de 2018 Então Está aí Complicado Complicado Está seguindo o IFIX Ficou um tempo Aqui ganhando E tal Mas Eu vejo Os fundos de tijolos Com Retornos muito maiores Do que esses fundos De fundos Para quem Se inscreveu No meu curso Depois eu vou mostrar Um estudo Que fizeram Com a maioria Dos fundos De fundos Mostrando os resultados No longo prazo Vale a pena ou não Então Quem for meu aluno Quem se inscreveu No curso Espere que Vai ter lá Depois Essa aula Toma minha nota Para ele Está regular Porque não tem nada De mais A maioria dos fundos Que ele investe Você pode comprar direto Distribuir rendimento Essa gestão Eu não curto muito Essa gestão da Red Não curto muito Gestor Mas é opinião pessoal Às vezes o santo bate Às vezes não bate Mas é isso Não tem muito mais O que falar HGRU Crédito Suíce Eu acho Uma das melhores gestões Gestões Ou gestão Não sei como é que fala Início de 2018 Fundos bastante novos Tijolo Segmento híbrido Então ele não foca Somente em um setor Possui um imóvel Alugado para o IBMEC No Rio de Janeiro E 10 SPS Que detêm 10 imóveis De varejo Alugados para o grupo Big Que é o Walmart Sam's Club Em várias regiões Gestão ativa E administração Do crédito suíce Também 0,90 sobre patrimônio líquido As taxas Deixa eu ver se tem Alguma taxa de performance Acho que não tem não Não tem É mais normal Nesses fundos de fundo Fundos de papel Aí normalmente tem taxa de performance Que o gestor tem que correr atrás Para superar o benchmark Mais 20 mil cotistas Liquidez excelente E aí só Nesse momento Só tem esse imóvel aqui Mas as SPS Não sei se como é Se eles vão colocar Como imóveis No próximo relatório trimestral Mas se não Vai ter que verificar A parte Aqui ó Fez a nova emissão Para comprar Essas SPS Do grupo Big E aí entrou o dinheiro Aqui em novembro Aí já passou Para o patrimônio líquido São contabilizados Como imóveis Aí o patrimônio Já superou 1 bilhão Saiu praticamente Quase 100 milhões Para 1 bilhão Em pouco tempo E o rendimento Também bastante rigoroso Porque bem retinho Por causa lá Daquele contrato Que o BMEC Então Acaba ficando aí Bastante estável Os rendimentos Quando você tem Um inquilino E um imóvel Mas agora Com essa compra Dessas SPS Para o Walmart Deve aumentar os rendimentos E ficar um pouco Mais volátil Talvez Do que esse histórico Aqui de um mono inquilino E um mono imóvel Então Tem que esperar um pouquinho Para ver como é Que esse fundo vai Aqui ó Você vê que o rendimento Já aumentou Nesse último Relatório divulgado Provavelmente Já vem resultado Dessas SPS Porque saiu lá Mais ou menos De 1 milhão Para 3,5 Então Provavelmente No próximo mês Já vai aumentar Esse rendimento Também por cota O patrimônio aumentou Como eu falei Você multiplicou Quase por 10 Interessante Interessante E aí o fundo Entrou o dinheiro em caixa Alocou Vamos dar uma olhadinha No relatório Está melhor explicado E aí Para quem não Tinha visto Tem aqui o Opa Meio ruim isso aqui Tô tentando dar um zoom Na página Para ver se melhor É melhorou Aí tem aqui O prédio do BMEC Na Barra da Tijuca Pertinho daqui Onde eu moro O ano O ano de 2019 Foi um ano De posicionamento Consolidação E tal Em outubro O fundo iniciou A captação Da segunda emissão De cotas Então ele só tinha feito Uma Então outubro de 2019 Fez a outra E captou um total De 882 milhões Levando o patrimônio líquido Para mais de 1 bilhão Em dezembro Foi concluída a aquisição De 11 dos dois ativos Alvos da segunda emissão Então quando o fundo emitiu Ele já tinha Esses alvos Essas SPS Aí invista Para poder comprar Descrito em material Publicitário E tal Normalmente eles divulgam O fundo Quando ele emite Prospecto da emissão Ele já fala O que ele quer comprar Ou não Ainda em dezembro Houve uma alocação De 75 milhões Do FII SPJ Então ele Além de Fundo de tijolo Ele também Investe em uma parte Em fundo de fundo Então Para quem investe No fundo Tem que saber disso Falando da subscritação Descrição Aqui Fala mais alguma coisa É Teve reavaliação E aqui estão Os endereços Das lojas Lá das SPS Então O fundo recebeu A totalidade Das SPS Que tem Das imóveis urbanos Da rede atacadista Varejista E aí tem aqui Loja Big Loja Max Science Club Maiorinha em São Paulo São Bernardo Granja Viana São Paulo Aqui no Rio de Janeiro Eu não vejo Mais nenhum almoço Nem Science Club Nem nada Então Provavelmente É mais no interior De São Paulo Que bom Se você for no interior E costuma frequentar Diz aí o que você acha Dessas lojas Também a aquisição Do edifício Angélica Em São Judas 17 de dezembro Comprou lá Então Essas informações É muito difícil A gente acompanhar Lá e colocar direto No Fundamentei Por isso que eu estou Lendo o relatório aqui Para verificar As últimas informações Do momento Mas no futuro Se Deus quiser A gente vai conseguir Dar um gás Nisso aí Para organizar Essas informações Sempre rápidas Todo mês Lá no Fundamentei Por enquanto Só eu andrei Fica complicado Parte do BMEC O locatário aprovou Alguma reforma Expansão da cobertura Algumas Imagens Lá dessa expansão Você vê que O relatório É sempre muito claro Da rede ignifa Eles arrebentam nisso Aqui o retorno do fundo Rendimento Teve um ganhozinho De capital também Superou o IFIX O CDI Isso é bom A classe de ativos No momento Você vê que 72% Está em imóveis Renda fixa 18% Fiz 9% No momento Mas os empreendimentos Estão aqui O BMEC Que era 100% Por exemplo Lá dos imóveis Do fundo Agora está dividido Junto com esse Edifício Angélico Em São Judas E as lojas Do grupo Big Então diversificou Bastante Um fundo Que era Mono imóvel E mono inquilino Foi muito bom Gostei bastante disso Achei bastante interessante Essa atividade Foi isso que eu falei Que eu acabei de mostrar Aqui na análise Do ABCP Essa proatividade Que eu De estar 30 anos 25 anos No mercado Não ter procurado crescer Podia ter comprado Shoppings próximos Ali Lá da região Aí aqui 40% Praticamente São Paulo 17% No Rio Então quase 60% Rio e São Paulo Normal E se contabilizar Estado e São Paulo Mais ainda Mais da metade Está lá em São Paulo Aqui Mapim e tal Aqui é o vencimento Dos contratos Interessante ver Tudo depois de 2023 A vacância Bastante baixa Principalmente por causa Daquele contrato Com o BMEC 100% Focado em IPCA E contratos atípicos E aqui algumas lojinhas E o percentual alocado Então ele já comprou Esse edifício Angélica alocado As lojas big Também alocadas Então Vão começar a trazer Receita por fundo Nos próximos meses Então Mostrei bastante Essa proatividade do fundo Buscando crescer No momento É um fundo bom Eu prefiro Para dar uma nota ótima Eu prefiro esperar Um pouquinho mais Para ver como é que vão ficar Como é que vai ficar O resultado Dessas novas aquisições Então No momento É um fundo muito bom Não tem muito mais o que falar Vamos para o LVBI VBI logístico Que Início em 2018 Você vê que tem muitos fundos Nove Iniciados há pouco tempo Na bolsa Segmento logístico Tijolo Focado na geração de renda Do investimento em galpões logísticos Na região sudeste Inquilinos como Ambev DHL Braskem E Rehap Grandes empresas Gestão passiva Gestor VBI Real estate Administrador BTG Temos remuneração 1,3 De cima do patrimônio líquido É um pouco Acima da média Mas faz parte 10% em caixa 37% imóvel Então é praticamente Um fundo de tijolo E um pouquinho Só de papéis Mais 20 mil cotistas Liquidez excelente Lembrando que os fundos De investidores qualificados Eu acabei tirando Aqui da análise Porque não vale Muito a pena Perder tempo Com esses fundos Assim que forem atualizados No fundamento E depois eu posso analisar No futuro Caso algum Deixe de ser Para investidor qualificado No caso aqui Os ativos Galpão Guarulhos E módulo extrema Um em São Paulo E um em Minas Gerais Vamos ver depois No relatório se tem mais algum Você vê que fez uma emissão Lá em agosto Provavelmente de 2019 Entrou a ser Quase 500 milhões De reais em caixa Dando esse salto Aqui no patrimônio Do fundo Os rendimentos Vamos ver aqui É bem estáveis Caindo aí nos últimos meses Meio esquisito Mas O patrimônio Disparou As taxas também Como vão em cima Do patrimônio Conforme o patrimônio Cresce As taxas crescem O rendimento Vem crescendo Mas o rendimento Por cota Que vem caindo Então com essa nova emissão O fundo ainda não conseguiu Estabilizar esse rendimento Por cota Porque o ideal É que na hora que o fundo Emita novas cotas Ele consiga manter O rendimento Quando ele faz Essa nova emissão de cotas Comprando ativos Que permanecem Pelo menos Com o mesmo rendimento Por cota Mas não é o caso Aqui nesse momento Vamos ver daqui pra frente Como isso está muito recente O fundo está terminando Você vê que Desde agosto Agora que está começando A diminuir o caixa Que ele está conseguindo Fazer as alocações Então é legal ver Essa tabelinha Que a gente consegue rapidamente Verificar o histórico do fundo Vamos dar uma olhadinha Aqui no relatório dele 30 de dezembro O fundo distribuiu o rendimento Concluído a aquisição De dois ativos Ativo Araucária Ativo Itapeve Ativo Araucária Um galpão logístico Com 42 mil metros quadrados De ABL E o Araucária Região metropolitana De Curitiba 100% locado Para DHL Então já comprou Locado para DHL Isso é bom Que aí a receita Já entra direto No fundo Na hora que ele Essa conclusão Da compra Se fecha O ativo Itapeve É um ABL De 34 mil Gigante também No final do mês de dezembro O fundo mantinha ativos 98% ocupados 0% de vacância financeira Muito interessante Aqui o histórico de distribuições Você vê que é Bem volátil Pelo menos Desde janeiro de 2019 Vamos ver se estabiliza Nos próximos anos Com essas novas aquisições Volume diário Preço Você vê que A liquidez dos FIIs Aumentaram muito Nos últimos meses Que entrou muita gente Olha o IFIX O IFIX O LVBI Cadê aqui Valor da cota O IFIX É o laranje Então está basicamente Acompanhando o IFIX Desde novembro de 2016 Mas estava falando lá Que ele começou em 2018 Estranho Ou não Ou eu que estou doido É Vai saber Às vezes ele foi Listado Sei lá Em ACVM Não sei Estranho isso aqui Mas Vamos ver aqui no relatório Que você está falando Uma coisa Aí Início da atividade De novembro de 2018 Vai entender Onde está vendo Esse rendimento aqui Mas está igual o IFIX No momento Não vamos ficar Perdendo muito tempo Concentração Do patrimônio líquido Você vê que Cadê Cadê Não Quero investimento por ativo 47% em Minas Gerais E o percentual de receita Que eu estou falando aqui Não do ativo Então metade da receita Vem de Minas Gerais E o resto Está bem diversificado Em São Paulo Paraná Setor está De logística Praticamente metade 22% Varejo Petroquímica 4 20% Bebidas Deve ser a Ambev Natureza dos contratos Maioria atípico Típico Na verdade E a minoria Atípico Vacância muito boa Histórico 2 0 Agora aumentou um pouquinho Mas E o vencimento Dos contratos Longuíssimos Você vê que Praticamente 90% de contratos Acima de 2023 Isso gera uma previsibilidade Receita muito boa Aqui está falando Algumas empresas Braskem Rehap Ambev BHL Mundial Algumas fotinhos Bem legal esse relatório Bem completo Deu para a gente entender Rapidinho Isso é uma coisa Muito importante Para vocês ficarem ligados Também O relatório A qualidade A gente tem que passar o olho E conseguir ver Não é para a gente ficar Aqui 3 horas Analisando o relatório Com as fotos Explicando tudo direitinho Como é que é o galpão Isso é muito importante Para você analisar A governança do fundo BBI E aqui está Bem estruturadinho Olha lá Mostrando vários exemplos Ativar o Acara Localização Muito completo Esse relatório Muito bom Parabéns aí Para a BBI Real Estate Muito bom mesmo Então Minha nota final Para esse fundo aqui Ele está procurando Diversificar Está procurando crescer Mas ainda está Com uma receita Muito concentrada Em Minas Gerais Espero que isso aí Mude Nos próximos anos Mas eu vou considerar Um fundo bom Gostei bastante Do relatório Achei muito tranquilo Vamos ver se essa Nova emissão de cotas Consegue aí Fazer com que Esses rendimentos Subam a ponto Do rendimento por cota Também subir Então Vamos para o TB Office Um fundo também Bastante conhecido por vocês Praticamente 7 anos De bolsa Investidores em geral Tipo tijolo Segmentos lá De corporativas Mais de 1% de fixo E proprietário de 100% Do edifício Tower Bridge Corporate Em São Paulo E possui alguns inquilinos Como Fleury Rádio Globo Zurich Qualcomm E Banco Toyota Gestão passiva BTG Pactual Administradora Então por ser Gestão passiva Não tem tanta Proatividade Basicamente Gerenciar lá O prédio Política de remuneração 20% Em cima Do Cadê Cadê Pago Diretamente Administradora Cadê Cadê Valor Valor Fixo Equivalente A 0 De 1 Doze Alves Que deveria Ser pago Valor Menção Já começa Confuso Aqui BTG É complicado Referente Menção É Então ele tem um valor Mínimo Estipulado Cadê Ah não Tá aqui Achei Agora 0,2115 Calculado em cima Do valor total De ativos Agora beleza Agora foi Já tomeu preconceito Aqui Mais 10 mil cotistas Liquidez excelente Aí só tem Esse imóvel Aqui Algumas fotos Que eu separei Do Tarbris Jobs Em São Paulo Certificação De Gold Tal Olha lá Vista linda Marginal Então bastante interessante Vacância No último relatório 14% Em termos de ativos Você vê que É basicamente A valorização Dos imóveis Aqui É a valorização Do próprio imóvel Em termos de aluguéis Vem aumentando Com o tempo Isso é interessante Saiu lá Praticamente De 3 milhões Em janeiro de 2018 Para quase 10 Agora Em 2020 Rendimentos Não subiram tanto Quanto os aluguéis Estranho isso Mas Variando aí Na faixa De 1 milhão e meio A 6 milhões Provavelmente Aqui um não recorrente Tá na faixa Agora aí De 3 milhões e meio E aqui Tá meio esquisito Porque tá tudo zerado Aqui atrás Depois eu vou ver Com o Andrei Que a gente consegue Ajustar isso aqui Beleza Mas Comparando aqui Com os dados Que a gente tem É Tem Sei lá Umzinho 0,3 por cota Não sei Vamos Vamos analisar Aqui o relatório Do fundo Que eu acho melhor Porque Aqui as taxas subindo Vamos ver Rendimento por taxa Rendimento estável E taxa subindo Isso não é um andado Muito bom não Mas Mas Vamos analisar aqui É Olha lá O imóvel Abriga Escritórios comerciais Possui 24 pavimentos 5 subsolos Estacionamento Um subsolo intermediário 1.600 vagas De automóveis Espaço para bicicleta Pessoas com deficiência Vagas preferenciais Para veículos não poluentes Ainda uma área Para desembarque VIP Subsol São serviços Quatro elevadores De acesso A espaço para coleta E celeta de lixo Tratamento de água É Um imóvel bem interessante Você vê que agora A vacância caiu para 8% Então já está diferente Do último relatório trimestral Isso é importante Mas Vencimento de contratos Quase 80% Acima de 2021 Mas está bem próximo Já está em 2020 Revisional Também E vão ter vários Aqui em 2020 Metade Não 30% vai ser em 2020 E quase metade Aqui em 2020 2021 Então Bastante revisional Vindo aí E alguns inquilinos Aqui Conforme eu falei Azuric EMAI Qualcomm Fleury Bastante diversificado Também Maior inquilino Aqui é 15% Só Tudo ocupado Só algumas salas vagas Então Esse aqui Relatório Não tem nada de mais Assim Aqui o volume Negociado Expectativa futura De aluguel Taxa de ocupação Sofreu bastante na crise Você vê que em dezembro Estava com quase 25% Vago E agora caiu para 8% Interessante Ver que o mercado São Paulo está se recuperando Então assim Essa falta de proatividade Também crescer Não gosto muito Administrador também Não gosto muito Apesar de ter bons inquilinos É monoimóvel E multi inquilino Então sei lá Eu considero Não é um fundo ruim Como a galera Deu nota aqui Eu não considero Um fundo ruim Pela qualidade do ativo Pela qualidade dos inquilinos Pela localização No mínimo regular Pelo amor de Deus A galera exagerou um pouco aqui Mas Minha contribuição É o que eu acho Apesar disso A gestão Sempre aquele pé atrás Mas até o momento Está indo aí Vamos ver se Como é que fica daqui para frente Esses balancinhos Um pouco confusos Você vê que o Rendimento Depois a gente vai ajustar aqui Mas sei lá Regular Regular para ruim Porque é difícil falar Que um O edifício dessa qualidade É ruim Mas Junta com o BTG E tal Maus Brasil Plural Maus 11 Início 2017 Dois anos de bolsa Segmento de shopping Tijolo Obtenção de renda Através de investimento Em shoppings Para alocação Mas também com ganho De capital Ou desgracinha Genial investimento São shoppings que Normalmente trabalham Com vacância bem baixa No nordeste do país Então para sair um pouco Desse eixo Rio-São Paulo Aqui Que é a maioria Dos FIIs Invest Deu um pulo no patrimônio De 300 para quase 800 milhões Com essa nova emissão Aí você vê que os imóveis Vem crescendo Então ele já está alugando De novo Quer dizer Já está alugando Esse dinheiro Você vê que o GnCaixa caiu Pela compra dos novos imóveis Vamos ver aqui os aluguéis Aí está crescendo Tem uma crescentezinha De leve Rendimento Também vem aumentando Saiu lá mais ou menos De um milhão Julho de 2018 Mais ou menos De dois milhões e meio Agora Rendimento por cota Bem estável Nos últimos períodos Com essa nova emissão Caiu um pouquinho Porque o fundo Já está realocando Esse dinheiro Faz parte Vamos dar uma olhadinha Aqui no relatório dele Uma 11 BRP Vamos ver a qualidade Fez três emissões Dezembro de 2017 Setembro de 2018 Praticamente uma por ano Até agora Agosto de 2019 Uma vez por ano De um em dois em dois meses Mais ou menos Tantantam Aí ó Dessa forma Concluímos com sucesso Somente esse meio De aquisição De participação Em quatro ativos Shopping Taboão Em Taboão da Serra São Paulo Boulevard Shopping Feira Em Feira de Santana Bahia Shopping Parque Lagos Em Cabo Filho Em Rio de Janeiro Shopping Parque Sul Em Volta Redonda No Rio de Janeiro A terceira emissão Desencadre o processo Transformacional no fundo Portfólio monoativo Mas se eu a shopping Portfólio multativo Multiativo em sete shopping centers Em cinco estados Muito bom Eu acho que é isso mesmo Acho que os FIIs precisam Buscar crescimento aqui no Brasil Então Parabéns aí Para a gestão Até o momento Aí se o shopping É bom Se esses shoppings São bons ou ruins Cada um tem que analisar Por conta própria Tentabilidade Não Quero saber disso Aqui O gráfico é melhor de ver Está perdendo Pro fixo um pouquinho Mas está quase lá Mais ou menos isso Ganhando CDI De CDI líquido Aí está aqui As participações No momento No shopping Então Mais da metade Só no Maceió Shopping O resto Participações minoritárias Normalmente no shopping Não é tão relevante Assim uma participação Majoritária Por causa de empresas Aqui é a diminuição shopping Com a forma que eu falei Mas Faz parte Dato do investimento Você vê que A maioria foi em 2019 Só tinha O fundo começou Só com o Maceió Shopping E aí a BL Saiu lá de 30 mil metros Para mais de 200 mil A BL própria Não, desculpa 16 mil Para 57 mil Praticamente multiplicou Por 4 É a BL própria E tal Aí Maceió Shopping 30% Responsável E 20 Então está praticamente Metade aí É Maceió Shopping Shopping Parque Sul A BL por estado 40% no Rio de Janeiro 29% em Alagoas Bastante diversificado A primeira vez que a gente vê Um fundo que não está Tão focado em São Paulo Assim E Rio É Rio sim Mas é Rio sim Estou falando assim São Paulo A maioria São Paulo domina A BL próprio Olha lá Administradores Está vendo Você vê que Normalmente eles delegam Para terceiros A gestão do Shopping E aí no setor de Shopping É interessante você analisar Isso aqui Para ver se você Gosta ou não Desses administradores Se já teve algum problema E tal Indicadores Taxocupação Aí Sempre alto Muito bom Na de imprensa Também baixa Eu senti falta De mais fotinhos Vamos ver se tem aqui Ah tem aqui Aí Foto do Maceió Takuruna Se você conheceu Algum desses Shopping Depois deixa aí Deixa um comentário Lá no Fundamentei Na página Se for assinante Ou deixa aí no chat Depois eu dou uma lida Aí Para a gente acabar Relatório bonzinho Nada demais Assim Mas deu para entender No momento Eu vou falar Não conheço muito Esses Shopping Para falar Eu espero Verificar o resultado Ainda mais Desses Shopping No futuro Que ele acabou de comprar Está muito recente ainda Tudo no final de 2019 Então vou dar uma nota Regular no momento Mas que bom Que a gestão está buscando Crescer Vinte novas cotas Comprou novos Shopping Vamos aguardar Como é que vai ficar Isso daqui para frente GGRC Dos queridinhos da galera Início de 2017 Três anos Mandato híbrido Fundo de tijolo Foco na geração De renda Através do investimento Em galpões de logística Em vários estados Nas cinco regiões do país Gestão ativa Gestor GGR Gestão de recursos E administrador CM Capitão Então Deu um problema Com a supernova Com essa questão De Corrupção Lá na gestora Acredito que não tenha Afetado o GGRC Nada foi dito Até o momento Confirmando que o GGRC Foi prejudicado por isso Mas deu um problema Lá com a Esquema de corrupção Com os executivos Lá da gestora Supernova Tá Então Já fica um pé atrás Nessa governança Ainda Vamos ver aqui 1% do ano Em cima do valor De mercado do fundo A taxa de administração Não tem performance Praticamente todo Alocado em imóveis Mais 60 mil cotistas Liquidez excelente E aí saiu A nossa notícia Por aqui Deixa eu ver Foi no dia 25 de novembro 2019 Saiu a notícia Aí o fundo desabou Mas depois recuperou Agora tá mais ou menos Na mesma fase de preço E cara Comprou vários imóveis Tá aí com 14 imóveis E 8 estados 5 regiões Mais 600 mil De ABL E crescendo Você vê que fez Depois dessa nova emissão Vem aos poucos Aí Realocando o caixa Patrimônio aí Na faixa de 700 Quase 800 milhões E tal Vamos ver aqui Os aluguéis Os imóveis Crescendo Vem adquirindo novos imóveis Aí vai crescendo Não investe em fundos Nem papéis E os aluguéis crescendo Conforme ele vai aumentando O portfólio do fundo Então saiu ali Mais ou menos De 2 milhões Para 7 milhões Aí em um ano Mais ou menos Muito bom Os ativos Não Rendimentos E aí o rendimento Começou a distribuir Desde o início do fundo Tá na faixa aí Uns 4 milhões Por mês de rendimento As taxas Conforme o valor De mercado cresce Também vão crescendo Mas conforme O patrimônio cresce Também vão crescendo Aí Os rendimentos Meio eletrocardiogramazinho Mas tá estabilizando Aí nos últimos meses Isso é importante Porque isso aqui A galera fica doida 0,24 0,80 Depois 0,20 0,70 Depois cai de novo 0,60 E sobe pra 1 Então agora Tá tendendo a estabilizar Mais nos últimos meses Vamos ver aqui O relatório O último relatório Da Supernova Aqui Foi a gestora Envolvida Mas não tem nada Certo ainda Vamos ver a qualidade Do relatório O interessante O fundo não Possui vacância No portfólio Encerrou O mês de julho Totalmente Adimplente De julho O que é isso aqui? Julho de 2019 Foi o último relatório Ih, caramba Deixa eu ver aqui É, caramba Foi o último relatório Cara Deixa eu Deixa eu dar uma olhada aqui Vou entrar no site Do fundo aqui Felizmente Não sei se tá o link certo Putz Vamos ver se é isso aqui Se eu consigo O último relatório Porque na B3 Tá atrasado Ah, tá aqui De dezembro Beleza Ai, cacete Tem que abrir aqui Baixar Ô, desgraça, hein? Já começou mal, hein? Já perdeu um ponto, hein? Só por isso Trabalha mais Tá valendo lá Pô, seis meses atrás A parada É, também Mas continua sem vacância E Serrou dezembro Totalmente Adimplente Também Mais 60 mil cotistas E tal Você vê que Aqui tá A distribuição por área Os cotistas por estado Esse é um gráfico Bastante interessante Pra você ver Que a maioria Tá em São Paulo Rio de Janeiro Praticamente metade Dos cotistas E o resto Distribuído pelo país Pelo menos aí Até no Acre Tem gente investindo Norte do país Amazonas Tá só nesse eixo Rio-São Paulo Rentabilidade Desde o início Aí tá batendo O IFIX Né? Número de cotistas Crescendo Volume mensal Aí não tem nenhum É Imóvel na região norte Mas tem aí No sudeste Centro-oeste Sul Você vê que tá Bastante É bastante distribuído Aqui em sul e sudeste Praticamente 70% Do portfólio 75% E o resto Nordeste Centro-oeste 40% logístico 60% industrial Então bastante focado Nesses segmentos É um dos poucos Que tem aí Focado no agronegócio E petroquímica E petroquímica Siderurgia Bastante diversificado Também em termos de receita Maior parte dos contratos IPCA E quase Mais de 40% Acima de 2030 As revistas online Vencimentos na verdade Então Mais 60% 68% Quase 70% Acima de 2028 Isso é interessante Que gera uma previsibilidade De renda E aqui alguns imóveis Sepalgo Gefer Camargo Copa Obras Aetra Ambev Mui Iguaçu Hering Suzano Então são grandes empresas Aí Relatório bem legal Do GGRC Mas assim Cara Esse problema com a gestão Vai me fazer tirar um pontinho dele Vou considerar um bom fundo Estabilizou os rendimentos Nos últimos anos Quero ver isso daqui pra frente E tá buscando crescer Tem imóveis de altíssima qualidade Zero vacância Então É um bom fundo Só que a governança aí Me deixa com o pé atrás RBVA É um fundo bastante interessante Porque Tá buscando aí Ser um dos mais megalomaníacos Da bolsa Então ele Iniciou em 2012 7 anos de bolsa Tem outro segmento Então ele é muito variado Segmento tijolo E Desenvolvimento pra renda Então ele Desenvolve imóveis para Focar Posterior A locação E era somente Locado pra Caixa Econômica Federal Então ele era Um fundo de agências Somente locado pra Caixa Mas depois aumentou Seu portfólio Focando em imóveis comerciais Com inquilinos como CA, Centauri Pão de Açúcar E agora tá Incorporando também O SAG No portfólio dele Então vou mostrar no relatório Daqui a pouco O SAG vai Entrar dentro desse portfólio Da RBVA E tá aí Agora vai ficar com Agências da Caixa Agências de Santander Mais imóveis comerciais Aí colocados Pra grandes empresas Então tá um dos melhores Fundos aí no momento Em termos de Megalumanica Gestão ativa Gestou Rio Bravo Parabéns pra Rio Bravo Por essa Gestão aí Mudou o regulamento Do fundo Era gestão passiva Passou pra ativa E mudou o regulamento Também pra só ter imóveis Da Caixa Pra poder abrir o leque E administração Uma remuneração De 0,31 Sobre o patrimônio Líquido do fundo Então é uma remuneração Bastante justa Pro que o fundo Está se propondo A crescer 91% de imóveis 5% em fundos Ele tá investindo Também em cotas De outros fundos Mais 10 mil cotistas Liquidez É, não é nossa Que liquidez Mas 5, 4 mil Cotas negociadas Por dia E aí os imóveis Aqui A maioria da Caixa Obviamente No momento Mas ele tá buscando Diversificar Dá uma olhadinha aqui Ele fez essa nova emissão Em novembro De 2019 Entrou o dinheiro No Caixa E ele tá começando A alocar só agora Lá em dezembro Começou a alocar Comprando esses imóveis Comerciais E aí o rendimento Por cota aumentou Mas também aumentou Mais ou menos Porque teve No mês 6 Também foi acima De 1,4 E aí vamos ver aqui Os imóveis crescentes Interessantes Os aluguéis também Conforme o fundo Compra mais imóveis E aluga Mais aluguel tem E aí saiu lá Mais ou menos De 3 milhões Em 2019 Pra 5 Quase 6 milhões Praticamente dobrou Em um ano Os aluguéis Fez um split aqui Depois a gente vai até Ajustar essa questão Dos rendimentos Provavelmente vai estar Distorcida aqui Não dá pra ver muito bem Mas sempre estável As taxas vão aumentando Conforme o patrimônio Vai crescendo Faz parte Torna aí De 250 mil reais Por mês De taxas Ativos Rendimentos Aí vem crescendo Também Por volta de 8 milhões Agora Bastante interessante Então Vamos dar uma olhadinha Aqui no relatório Você vê que aí Já está com as novas Aquisições dele Laceia, Leblon Fundo assinou Compromisso de compra e venda Com o Sales e Lisbeck Da Companhia Brasileira De Distribuição Grupo GA As imóveis localizadas De São Paulo São Bernardo Recife Pernambuco Brasília Gastou 92 milhões Estou falando aqui Alguns imóveis da Caixa Aí ó Está falando aqui Segundo fato relevante 19 de dezembro de 2019 A proposta do administrador Do fundo Incorporação Pelo fundo Santander Agências Descrito do CNPJ Pela Rio Bravo Com o objetivo de predominância Do mercado de varejo Seguindo a atual Política de investimento Do fundo É consulta O fundo vai ser incorporado Em janeiro de 2020 E tal Aqui o rendimento Bem acima do CDI E do IFIX Muito bom Desde 2012 É um fundo Que gera valor Pelo menos Estava gerando Até durante Só o período Caixa E agora Vamos ver daqui Para frente Com esses novos fundos E aí Estão os novos imóveis Aqui de varejo ABL próximo A 3, 4, 5 mil Métros quadrados Contratos longuíssimos 2039 2030 Essa notebook É 2022 E aqui estão as agências Da caixa Vários estados Participação em shopping Também está Aumentando a participação Em shopping Quase 50 mil De ABL total Muito interessante Uma participação Muito pequena Zero Aí ó Fração ideal de 60 mil Cotas do shopping Center Iguatemi São Paulo Imóvel localizado Na rua Doc Lobo Jardins Região de altíssimo Padrão Locado Entre a rua Oscar Freire Cidade Jardins Locado para Restaurante Nobu Imóveis 3 lojas Localizado na Paulista E aí vem Algumas localizadas Para Centauro Aqui ó A localização dos imóveis Se você for de São Paulo Localização bastante boa Jardins Itaim Bela Vista Cerqueira César Alguns mais próximos Do centro Vencimento de contrato Mais 20% Segundo em 2029 E 2022 54% Ficar de olho Nisso aí Bem recente Está bem próximo Quer dizer A maioria dos contratos Ativos Principalmente por causa Da caixa E aqui está a receita Por locatário Então a caixa Ainda é responsável Por mais 70% Das receitas do fundo O resto Ele está diversificado Mas pelo menos O importante Que ele está fazendo Isso aqui Não ficar 100% Aqui Isso é um dado bom Imóveis locados Para renda E tal E aí Patrimônio líquido Chegando Superando 700 milhões É um relatório Razoável Muito bom É bonzinho Deu para entender A história do fundo Por ter feito Essa aquisição Do Santander Por ter buscado Se modificar E por ter também Corrido atrás De sair desse Marasma De só ter agência Vou dar uma nota boa Aqui para ele Eu acho que Tende a crescer bastante Principalmente agora Com essa Junção do Santander E deixar um pouco Diversificar um pouco Essas receitas do fundo Vindo 100% da caixa 70% da caixa Então Vamos ver Como é que vai ser Daqui para frente Depois dessa incorporação MGFF Fundo de fundos É aquilo que eu falei Já Esse problema De ganho de capital Muito focado em trade Início de 2018 Gestor é o Mogno Administrador BTG Carinha essa gestão Você acaba pagando caro Para comprar os mesmos fundos Você poderia ir lá Comprar na bolsa Mas 1,30% em cima do Cadê Calculada O valor do patrimônio líquido Então 1,5% 1,3% é fogo Praticamente Tudo alocado em fundos 44 mil cotistas 30 mil Liquidez muito boa E aí Fiz uma nova emissão Provavelmente Aqui Dezembro de 2019 Já entrou esse dinheiro no fundo Provavelmente Vai investir em mais fundos E as taxas Vem aumentando Já estão batendo Quase 7 milhões Por ano Por ano não Por mês Pelo menos É o que bateu aqui Olha lá 7 milhões Em dezembro De taxas Beleza Aí é complicado Como em cima do patrimônio O patrimônio cresceu A taxa cresceu Mas o que importa É isso aqui Você vê que tem uma estabilidade No rendimento 0,7% 0,8% Ali na média Esse é bom O que mais Que a gente pode ver aqui Aluguel não tem Tem que ver mais A questão dos ativos Aqui dele Você vê que saiu lá Mais ou menos De Vamos olhar por aqui 100 milhões Em Mais de 2019 Para quase 1 bilhão Mais de 800 milhões E multiplicou por 8 Praticamente aqui De maio até dezembro Cresceu muito fundo Provavelmente fez duas emissões Então fez uma emissão Aqui Depois fez outra emissão Aqui E outra aqui Então já são Três emissões Provavelmente Em um ano Vou dar uma olhadinha No relatório dele Mogno Deixa eu ver se fala Quantas emissões fez Aqui Entramos em mais uma oferta Comprou uma exposição No KNRI Você também pode Comprar lá Se quiser Todos esses fundos Aqui Que a mentalidade De fundo de fundos É Ah O gestor Vai pegar Vai comprar Vai acertar o timing Comprando esses fundos Aqui E vender Comprar e vender Na hora certa Para me gerar ganho De capital Então Complicado A locação por estratégia Você vê que 80% Da estratégia É ganho de capital Não é renda 15% renda Só Então é muito complicado A maioria desses fundos Você consegue comprar Na bolsa Direto Aí Desde março 2018 Vem Praticamente igual Ao IFIX Aí são os fundos Que ele investe Então Não tem nada de mais Você viu aqui Que Eu não vi a emissão Deixa eu ver Se tem aqui a emissão Última emissão Quarta emissão Está vendo Diluição da quarta emissão Então Realmente O fundo Fez emissões Vamos ver No pulo Do patrimônio Deu para ver Teve uma aqui Outra aqui Uma aqui Outra aqui E outra agora Aqui Três emissões Em menos de um ano Então Tomar um pouco De cuidado Com isso Esqueci de dar Minha nota Deixa eu voltar Aqui Cara Sei lá Regular Para mim Nada de mais Compra fundos Todo mundo pode comprar Retorno igual Ao IFIX Rendimento Igual Então Tem muito o que falar Muito cara Essas taxas Explodiu Nos últimos meses Então cara Saiu lá De 500 mil Por mês De taxa Para 7 milhões Não sei se teve Algum não recorrente Mas No momento É isso Que são os dados Tem muito mais O que falar Parque Dom Pedro PQDP Parece PQP É 11 anos na bolsa Segmento de shoppings Híbrido Mandato renda Possui 15% de participação No shopping Parque Dom Pedro Em Campinas Gestão passiva Administrador BTG Você morar aí perto Eu já fui lá uma vez No shopping Parque Dom Pedro É bem legal Bastante grande Enorme 0,23 Sobre o patrimônio líquido Do fundo 49% imóveis 50% fundos 4 mil cotistas Então como a Valor da cota dele É muito alto Acaba tendo menos cotistas Então é mais de 3 mil reais A cota Parque Dom Pedro Olha lá Vacância muito baixa Área de 127 mil metros Vamos dar uma olhadinha aqui É no Google Está bem avaliado Olha lá Algumas fotos Que eu coloquei aí Localização Interna do shopping Área Rista aérea Interessante E você vê que Também aquele outro Tipo ABCP Que não busca muito crescimento Fica sempre o mesmo shopping Vai lá Pega os rendimentos É o mono imóvel Mono ativo E multiquilino Então tem muito o que analisar aqui Em termos de dados Fica nesse Eco em eco aí As taxas vão crescendo Conforme o patrimônio cresce Aí Os rendimentos Bem estávelzinhos Variando entre 12 A 16 De distribuição Por cota Por mês O valor do imóvel Vai sendo reavaliado Com o tempo E aí vai gerando valor Também Para os cotistas E aquilo Tem muito o que analisar aqui Vou dar uma olhadinha No relatório Não tem muita ambição Também Então Os locatários Estão aqui do shopping Os principais Abolitec C&A Renner Walmart Zara São grandes empresas Fast Shop Então o shopping Muito bom Com grandes lojas 99% ocupado São muito interessantes Evolução das vendas Aí crescendo Tanto que eles ganham Também em cima A participação em cima Das vendas Fluxo de veículos Também ganham Com estacionamento Algumas fotos aqui Aquelas que estão lá no site Aí outubro rosa Fica fazendo Esses eventos Para chamar Trair mais pessoas É um relatório Bem simples Não tem muito o que falar De um fundo Que não busca muito crescimento Então vou dar uma notinha 3 para ele Regular É um fundo Excelente Mas também não é um fundo ruim Então Para mim É um fundo regular Que poderia buscar Um pouquinho de crescimento E é isso SDIU Logística Deixa eu beber uma água Aqui antes disso Então vamos lá SDIU Logística É Início É 2012 Então tem 7 anos É um dos fundos mais Antigos Entre aspas Já estamos em 2020 Quase 10 anos Segmento logística Tijolo Objetivo de investir Em imóveis Do setor de logística Industrial em São Paulo E Rio de Janeiro E possui inquilinos Como BR Foods Braskem E se mede Gestão ativa Gestão ativa da Rio Bravo Administração também 0,84% do patrimônio líquido Do fundo A taxa Não tem performance Muito dinheiro em caixa Nesse momento Provavelmente fez alguma emissão nova Quase 30 mil cotistas Liquidez Muito boa Caraca aí Jogaram a cotação lá pra baixo Que isso galera Vamos ver Caiu 25% Nos últimos dias Vamos ver no longo prazo Aqui É No longo prazo Legal Você vê que essa Quedinha aqui No longo prazo É A BL é muito boa 3 imóveis 2 estados 1 região Mais 180 mil De A BL Algumas fotos aqui Vamos dar uma olhada Multimodal Aqui PRF Galpões gigantes Aí tá com muito dinheiro em caixa Há muito tempo Você vê que fez uma emissão Em maio de 2019 Tá com mais 150 milhões de reais Em caixa Desde então Isso é um errinho de gestão Provavelmente Porque esse dinheiro Normalmente O fundo faz uma nova emissão de cotas Pra poder Realocar Vamos ver aqui Complicado Já é um dado negativo Então você vê que ele fez Uma nova emissão de cotas E como vai em cima do patrimônio Do fundo Como o patrimônio aumentou As taxas aumentaram E aí a taxa aumentando Aqui O gestor não tá jogando junto Com esse bando de dinheiro em caixa E aí O dinheiro em caixa Fica grande E Os gestores ficam tirando Deles daqui Complicado Sem o fundo gerar muita renda Deixando em títulos públicos E tal Que você mesmo poderia investir Rendimento bem estável Não tem Tanto aqui dor de cabeça Vamos ver aqui os rendimentos Vem subindo Na faixa dos 3 milhões por mês Aluguel Também aí nessa faixa Dá uma olhadinha no relatório Vou dar umas fotinhos a mais Vacância muito baixa Bem tranquila É a gestora É a gestora que tem foco Os forços de alocação Dos módulos vagos Do multimodal Duque de Caxias Que hoje apresenta 18% de vacância Razovelmente abaixo Das taxas de vacância Do mercado E a taxa de vacância Do fundo é 4,7 Porque Você pega de uma forma geral Aí ó A Rio Bravo concluiu Junho de 2019 A quarta emissão de cotas Do fundo A gestora está adotando Como estratégia A aquisição de ativos Localizados preferencialmente Na região sul 10 Com equilíbrio de primeira linha A Rio Bravo e a SDI Estão trabalhando Para alocação de recursos Exponíveis em caixa do fundo Segundo o estatuto De viabilidade Apresentado na oferta Importante ressaltar Que as gestoras Concederam o período de desconto E não receberão A parcela da taxa de gestão Referente ao montante De recursos ainda não alocados Obtidos pela quarta emissão Do fundo Então isso é interessante Isso é um ponto de excelente gestão Da gestora jogar junto Com os cotistas Porque ela poderia Continuar cobrando Sendo que Vai fazer o que né Se o dinheiro está lá em caixa Não faz muito sentido Isso é um dado muito bom Da Rio Bravo Vamos ver se tem uma coisa aqui Sinatura Aquisição de empreendimento Localizado em Guarulhos Então 11 de 2019 Então provavelmente Já deve ir nos próximos relatórios Contrar 18 meses Seis anos back São Paulo Vacância no Rio Você vê que vacância no Rio Bem maior historicamente Número de cotistas Parou Na última emissão Distribuição de rendimentos O volume também aumentou E aqui o retorno Você vê que está um pouquinho Acima aí do CDI Do IFIX No momento Desde novembro de 2012 Então ele vai Praticamente seguindo o IFIX ali né Sem grandes diferenças O IFIX está o que? Mais ou menos aí Uns 100% E ele está ali Uns 440% Nada de nossa Que absurdo Aqui é só a gestão Da Rio Bravo né Provavelmente ele Era gerido Por outro restaurante E aí O rendimento Um pouquinho maior que fixo Diversificação geográfica Metade no Rio Metade no São Paulo Praticamente E aqui estão os imóveis Bem estruturado O relatório Falando tudo certinho A participação A participação A ocupação Localização A BL Explicando aqui os módulos Pô muito legal Essa apresentação A vista aérea O locatário Muitos fundos não divulgam Os locatários Por questões De confidencialidade Mas As partes Imóveis para renda Tipo de contrato A maioria Típico Interessante né Porque apesar de ser galpão Normalmente é atípico No caso dele É atípico E focado no IGPM Normalmente é o contrário 47% da alimentação Então provavelmente Lance lá da BR Foods Petroquímica 29% Então Praticamente 80% Das receitas do fundo Vindo aí De dois setores E o resto diversificado Quase metade Dos contratos Vem sendo A semana de 2022 Vacância Bastante alta Aqui né Que bom que não Impacta tanto fundo E aqui Explicando certinho Cada módulo É muito interessante Isso aqui Rio Bravo Realmente Nos relatórios É muito boa Lucatário Braskem O ABL Realmente Muito bom Esse relatório Minha nota final Que profunda Que ele tá Por ele ter feito Essa nova emissão Não ter alocado Eu acho que foi um Errinho de gestão aí Mas pelo menos A gestão Colocou aí Esse desconto Na taxa Então vou dar uma nota boa Aí pra ela Palmas pra gestão Porque realmente Faz parte né Tem que jogar junto Com cotista Pra não ficar Prejudicando aí RCRB Lá de corporativa Eixo Tijolo Foca na aquisição De lajes corporativos Porteiramente alugá-las Preferencialmente No eixo Rio São Paulo 90% de São Paulo Então Muito focado em São Paulo É um fundo bastante Antigo Então 20 anos Na bolsa Desde 2000 Gestão ativa Da Rio Bravo Administrador Rio Bravo 0,7 em cima Do valor de mercado Do fundo A política de remuneração Tem alguns papéis Mais 80% Imóveis Então fundo de tijolo Com Mais 20 mil cotistas Também sofrendo bastante Nos últimos meses Liquidez muito boa Vários imóveis aqui Vamos ver em termos de vacância Candelaria Corporate E International Rio Que são prédios de alto padrão Aqui no Rio de Janeiro Estão sofrendo bastante Ainda com a vacância JK Frens 100 Você vê que são imóveis De alto padrão A maioria em São Paulo Aqui 9 imóveis 2 estados 27 mil de ABL Não é tão grande assim Vamos ver os pulinhos Do patrimônio aqui É Fez uma emissão Provavelmente aqui E outra aqui Então lá No final de 2019 Fez uma nova emissão Está começando a alocar Aqui os recursos agora Você vê aqui Caixa subiu Caixa está caindo E os ativos Cadê? Os imóveis subindo Olha lá Imóveis subindo Caixa caindo Então o fundo está alocando Os imóveis Os aluguéis também estão subindo Na faixa de 2 milhões por mês Rendimentos Não tanto A faixa de 180 mil por mês Estranha essa diferença Estranha É Bastante irregular Aqui essa distribuição De rendimentos Veio a 4 Aí caiu Depois veio de novo Aí desabou Aí não distribuiu Aí depois aumentou de novo Bem Bem enroladinho Vamos ver as taxas aqui Subindo conforme o patrimônio cresce Fez uma nova emissão E as taxas Vão embora Vão embora junto 600 mil por mês de taxa Dinheirinho bom Vamos dar uma olhadinha no relatório Então são prédios de alto padrão Dá pra ver Vacância geral de 5,3 Isso é interessante Porque apesar de ter dois imóveis Com alta vacância No geral está baixo Para o setor Você vê que Ainda não se recuperou A economia do país Nesse momento E fez a sétima emissão Lá em Final de 2019 Aqui ó A vacância está em 5,3 Representada apenas Pelo 16º andado Do edifício Candelaria Corporate E Parte do Segundo andado Do edifício International Rio Vamos localizar no Rio de Janeiro Rio de Janeiro jogando pra trás Brincadeira não Aqui ó A vacância está significativamente Abaixo da média Para os mercados Rio de Janeiro e São Paulo Conforme pode ver no gráfico A Rio Bravo Permanece enviando melhores esforços Para a alocação dos conjuntos vagos Aí ó Histórico de vacância Você vê que subiu bastante Ali na crise Olha lá Chegou a 1% Ali em 2011 E bateu quase 20% Ali em 2017 Você vê que agora Está começando a baixar Pior ano foi 2017 Por incrível que pareça Pessoal achando que a crise Foi 2015 2016, 2017 Pegaram o resquício 2014, 2015 Preços pedidos Você vê que diminuiu Aí nos últimos anos Composição do resultado Número de cotistas aumentando RCRB Aí o rendimento junto com o IFIX É praticamente igual Desde dezembro de 2010 Então não gerou tanto valor assim Acima da média do mercado Isso não é muito bom Olha lá Diversificação por região Na Paulista Em termos de 40% Vila Olímpia 20 Em termos de diversificação Por ativo Está praticamente Concentrado 34 Mais 21 Mais da metade Praticamente em 3 ativos Não está tão diversificado assim Aqui está o mapinha E tal Aqui também é muito legal O que a Rio Bravo faz De colocar lá os locatários A participação A imagem Para a gente ter uma ideia Para os cotistas Isso é excelente Mas infelizmente Não gerou tanto valor No longo prazo Mas está bastante diversificado O coworking 23% Alimento e bebidas 34% Então metade da receita Aqui mais da metade Vem desses dois setores E o resto é diversificado Para caramba São Paulo São Paulo Em termos de receita 95% 96% quase E o Rio de Janeiro 4% Índice de ajuste Olha a galera E o Will Work Relatório bastante legal Histórico do fundo 99% era para a gente Preparar de um imóvel Edifício JK Farinha Chegou certo Localizado em São Paulo Em 2008 Rio Bravo sumiu a gestão E transformou o fundo Em multiativo Então Rio Bravo Normalmente tem essa experiência De transformar os fundos Muda o regulamento E vai embora Desde então foram realizadas 5 emissões Que foram captadas Mais de 400 milhões Seguindo a política De investimento do fundo Aqui está o históricozinho Dele Interessante Rio Bravo Para quem conhece Mais de 13 bilhões De ativos sob gestão Então cara É um bom ativo Só que não gerou Tanto valor assim No longo prazo Para o acionista Mas em termos De vacância De gestão É um bom ativo Não é um ativo ruim não Vou dar uma nota boa Para ele Mas assim Por não ter gerado Tanto valor assim Ficou ali mais ou menos A média do mercado Não sei né Acho que faltou Um pouquinho de gestão Mas sei lá Pressão aqui rápida Aqui as análises São objetivos RBRR Rendimento high grade Objetivo é aplicar Recurso em crise High grade Com rating RBR Mínimo de a mais A menos Mais uma parte também Dos que tem Nota né E mais uma parte também Cotas de outros fundos imobiliários Então você vê aí Mais 90% do papel Uma minoria em fundos E uma minoria da minoria Em caixa Gestor RBR E administrador BTG 0,20% em cima Do Cadê Cadê Patrimônio líquido Beleza Taxa bem tranquila Acho que é isso Não tem taxa de performance Não tem taxa de performance Menos mal Quase 50 mil cotistas Cacete Muito cotista E liquidez muito boa E aí vamos ver os pulinhos Do patrimônio Fez uma nova emissão Provavelmente aqui Em outubro Também no final de 2019 Uma nova emissão Também no mês de 2019 Lá pra abril Aí você vê os pulinhos Aqui do patrimônio Três emissões Mais ou menos em um ano Aqui os fundos de fundos Papéis Crescendo Ver as taxas Crescendo junto com o patrimônio Na faixa aí de Mais dois Quase três milhões Por mês de taxa Isso tudo mesmo Que isso Três milhões É um fundo de seiscentos milhões Bem carinha essas taxas Caraca Quase aí Vou botar em termos percentuais Rendimentos Variando aí De mais ou menos 0,7 Até Na média 0,6 0,5 Pelo menos Tem uma previsibilidade De rendimentos Vamos dar uma olhadinha Aqui nos fundos Nos ativos do fundo Tá falando muito aqui Aqui estão as emissões dele Maio de 2018 Dezembro de 2018 Abril de 2019 Outubro de 2019 Aqui estão os benchmarks O acumulado aqui CDI líquido Um pouquinho acima do CDI Normalmente os fundos de crise O benchmark é o CDI Vamos ver se tem Ah, tem taxa de performance sim 20% do que é CDI É CDI RBR Antecipação, deslocação Ele está explicando mais aqui dos CRIs 60% das garantias localizadas em São Paulo Para variar Aqui, a estratégia principal do fundo CRIs high grade Com rate mínimo Operação exclusiva do off-market Originações próprias 800% do CRIs em pipeline Aí, tático e tal Aqui estão os números das emissões deles Cadê a carteira aqui, né? Dá uma olhadinha Aqui estão os indexadores CRIs residencial Cadê aqui o residencial? 20% Lá de corporativo 43% Então 60% basicamente Residencial, shopping Lá de corporativos 80% praticamente do fundo aí Aqui está a lista de CRIs Cadê? Aí, top CRIs A mais, a menos E tal Gestão profissional Gestão profissional Lastro E tal Então são ativos seguros, né? Focados em Em alto padrão E não em alto rendimento Então, aí está aqui os rendimentos Ó, IGP-M mais Aqui estão alguns fundos Interessantes Alguns CRIs, desculpa Aqui ele investe E torna remuneração IPCA mais 7% IPCA mais 6,45 Um pouquinho acima do tesouro IPCA, né? IPCA mais 1 Aí você vê que tem alguns menores E outros maiores Então é isso, né? Normalmente os fundos de CRIs Eles buscam aí Investir Nesses CRIs Que dão o CDI mais um pouquinho Por isso que o benchmark deles É o CDI Então é IPCA mais alguma coisa E aí fica tudo mais Ligado à renda fixa, né? Dando minha nota aqui pra ele Achei um fundo bom Colocado em bons CRIs Boa segurança É um pouco mais complexo Para os iniciantes aí Analisarem essa parte dos CRIs Mas Ele tá aí bastante diversificado E bastante seguro Com CRIs de alto padrão, tá? Vamos ver o BSR 2017, dois anos praticamente de bolsa Fundo de papel Segmento de valores imobiliários Objetivo de investir em CRIs corporativas Residenciar Varejo e incorporação Gestor BRL Trust E administrador também Política de remuneração 0,20 Em cima do, 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 do Cadê? Valor de mercado do fundo Não tô vendo ali taxa de administração E praticamente todo o patrimônio do fundo em papéis 24 mil cotistas Liquidez muito boa E também É Cadê aqui? Novas emissões Provavelmente fez nova, nova emissão aqui Outra aqui, né? Várias emissões aí nos últimos Pelo menos no último ano Várias emissões Depois a gente confirma lá no relatório Aqui, ó A escadinha aqui, ó Várias emissões, né? Vão ver os rendimentos Subindo também conforme as emissões aumentam Termos de taxa Na faixa de 120 mil por mês E patrimônio Conforme for subindo, né? As taxas vão subindo um pouquinho também Rendimento É, na média aí Desde, pegando desde janeiro de 2019 Tá variando aí entre 0,6 e 0,8 Interessante É, 0,9, por aí Nessa faixa aí Pelo menos estabilizou Do que essa doideira aqui atrás, né? Mas muitas vezes isso aqui é ganho de capital, né? Da venda dos CRIs Então tem um ganho de capital E aí o fundo acaba distribuindo Vamos ver aqui o relatório dele Pra ver os ativos Não tá com muito zoom Foi mal Vê se tá falando aqui de novas emissões, né? Aí, sexta emissão do fundo, né? Dei, 23 de dezembro Comunicado ao mercado Foi encerrado em 20 de dezembro Sexta emissão Captou Que é 100 mil 100 milhões, né? Aí ele falando Os CRIs que ele comprou Após a emissão Patrimônio aqui O crescimento do patrimônio Alocação dos ativos Em CRIs versus ativos, né? Aqui estão alguns CRIs Então, pessoa física e tal Muito focada em residencial Incorporação, varejo Então, grande parte aqui Tá focada em pessoa física É outro foco Mas aqui também Na segunda leva Aí tá mais diversificado Incorporação, varejo Bem diversificado Debêntures Eu sei que quem estiver vendo o celular Tá meio ruim, né? Mas aí é o PDF aqui do fundo Ó, CRI Gafisa CRI MRV Várias empresas aí É... 41% CDI GPM 15 32 Tá meio ruim de ver isso aqui, né? Pulverizado 52% Mais ou menos 6,5% Com corporativo Loteamento 14% Multipropriedade 55% Aqui a maioria das empresas, né? 53 CRIs Com o portfólio Foram emitidos por 9 diferentes securitizadores Então, isso é interessante também Variar por securitizador Distribuição geográfica Bastante diversificado Isso é importante também É... O que mais aqui? Rentabilidade Você vê que tá perdendo aí do... Do IFIX Eles botam em barra Pra ver se a gente não percebe, né? O histórico É, cara Relatóriozinho meio fraquinho, né? Mas tá explicando aí O que a gente precisa saber É um fundo de papel Vai pegar seu dinheiro E comprar CRI Focado mais no CDI Líquido, né? Seria o retorno Rendimento estabilizado Nos últimos meses Isso é interessante Sei lá, cara Pôr meio com a galera aqui Um fundinho regular Não vi nada demais Eu achei o... O que a gente acabou de analisar aqui Um pouquinho mais Sólido, né? Em termos de... É... De CRIs high grade Esse aqui nem tanto, né? Mas... Não é um fundo ruimzinho não É um fundo de dinheiro regular Que... Pra quem queria saber Tá aí a análise RBRF Pessoal, tá faltando aí Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como eu já abri aqui Vamos tentar fechar esses 6 aí, beleza? Vamos lá RBRF 2 anos de bolsa Fundos de fundos Obter ganhos de rendimentos Pessoal na aquisição de capital Na aquisição de FIIs e CRIs Então, aí, ó 80% em cotas de outros fundos E 15% em CRIs Focado é... Gestor RBR BTG Pactual Administrador 0,20% sobre o valor Do patrimônio líquido do fundo Vamos ver Normalmente tem taxa de performance, né? Eu achei que ele não tá falando É, não tá falando Mas depois a gente vê ali no relatório Mais de 30 mil cotistas Liquidez muito boa Olha os pulinhos aqui, ó Tantantan Já tão alocando aí, né? Olha lá Fundo valia 100 milhões Mais ou menos ali em janeiro 160 milhões Já tá quase 600 milhões No final de 2019 Foi um ano de bastante boom aí Pros fundos imobiliários Aí você vê as escadinhas aqui Que foram as novas emissões A taxa, obviamente, vai seguindo Essas novas emissões Já tá aí na faixa de 13 milhões por mês É isso mesmo? Rapaz Que isso, rapaz Pô, rapaz Que isso Provavelmente foi o não recorrente aqui, né? Meu Deus E aí o rendimento Faria na faixa 0,806 Aqui no Tá média aqui no longo prazo, né? Aluguéis não tem e tal Os papéis subindo Quase chegando a 100 milhões aqui alocados E fundos de fundos Que é o foco dele Quase 500 milhões aí Fundos de fundos já alocados De vez em quando ele vem de uma parte, né? Tá vendo? Joga pro caixa E aí ele pode investir mais em papéis E aí vai depender do gestor, né? Ou comprar algum outro ativo Vamos ver aqui o relatório Aí ó 20% sobre o que você deu o benchmark Benchmark GPM mais 3 Ou 4,5 Ou semestre Normalmente tem, né? Esses fundos de fundos aí Normal Eu falo, né? Eu foco no trading Infelizmente Agências Meio difícil de analisar, né? Porque assim Tem muito o que falar aqui Vem diversificando aí Mais 70% Tá focado em corporativos recebíveis Composição da carteira 39% Focado em ganho de capital Então Crie 33% Tijolo versus papel Parte do Do percentual Que o fundo tá alocado, né? Em fundos de tijolo e papel Legal isso Não tá falando aqui É Rendimento, né? Vai ali, né? A maioria dos fundos Você consegue comprar Alguns não Aí oferta 4,7,5 E tal Mas a maioria Você consegue comprar, né? Aí ó Desenvolvido por estratégia Estratégia de CRI Então além dele investir Em CRI diretos Ele investe também Em fundos de CRI, né? Aqui, ó Fundo de CRI E CRI diretos Aqui estão Fundos São CRI High grade Dá pra ver claramente, né? Então Bem interessante Pagamento mensal O que não prejudica A rentabilidade, né? A cotação tá aqui Mas ele não colocou Não colocou E-fix, né? Pra gente comparar Que é o normal Por que será, né? Por que será? Então assim Relatório bem legal Deu pra entender melhor A estratégia aí Desse gestor Mas cara Sei lá Um diferencial Pelo menos Os ativos são seguros Em termos de É um bom fundo, né? É um bom fundo Concordo com a média da galera aqui São CRIs seguros Bastante De notas altas E Vem focando em crescer Bastante No último ano Cresceu muito Praticamente multiplicou Por 5 O patrimônio Então tá focado em crescer Rendimentos estáveis Também Por esse tipo de fundo É interessante Mas muito focado Em ganho de capital Então o cotista For sócio Tem que aceitar isso Fator Verita 10 anos de bolsa Também Fundo de papel Objetivo de investir Em crises corporativas Iniciais Shoppings e loteamentos É Gerido pela Fator E administrado também Pelo Banco Fator Gestão ativa Cadê? Taxa de administração 1,5% No primeiro ano 1% após o segundo O primeiro ano Será calculada Sobre o valor de mercado Do fundo Taxa de performance Também Será apurada De acordo com os resultados Do fundo Não tá falando muito bem Aqui qual é E Fundo de papel É isso aí 91% de papel Mais de 40 mil cotistas Liquidez muito boa E Vamos ver Pulinho veio aqui Então Agosto de 2019 Provavelmente entrou o dinheiro No caixa da emissão Vê que o patrimônio Deu um pulinho Provavelmente outra emissão Aqui em julho de 2017 O que mais aqui É um fundo de papel E aí Vem crescendo Já alocou O bom de fundo de papel É que na hora que ele faz a emissão Ele já consegue alocar rapidamente Esse dinheiro No caso de Imóvel De fundo de tijolo Nem sempre Conforme a gente viu Que analisou A gente analisou Já um fundo Assim com essa característica É da Rio Bravo Tá Ficou meses lá Com dinheiro em caixa Tá Então no caso De fundo de papel E fundo de fundos Entrou o dinheiro em caixa Ele já consegue alocar Focado na estratégia do fundo É Rendimento Vem crescendo Quase chegando a 4 milhões Por mês Taxa de administração Na faixa de 500 mil Por mês E rendimento É Na faixa de 0,8 Na média aqui 0,8 Mas variando bastante De 1 A 0,6 Depois 1,1 Aí voltando 0,7 Agora Então Tá bem volátil Esse rendimento Mas é normal Em fundo de papel Principalmente por causa De pagamento de crise E tal Vamos dar uma olhadinha Aqui no relatório Aonde que ele investe Benchmark do fundo É GPM Mais 6 Cadê É Não tem taxa Taxa de Provavelmente taxa de gestão Já está incluída Aqui nessa administração Tem alocações Aí aqui as operações adquiridas Na quarta emissão Você vê que Emite a cota Já consegue Alocar Azul Então são Grandes empresas Aqui Grandes prédios Dividend yield Caindo Conforme a taxa de juros Cai também Aqui Aqui está o risco de operação Que está o São o residencial Shopping Loteamento Corporativo Aqui o indexador A data de vencimento A percentual da carteira Então você vê que Não tem nenhum O maior percentual da carteira 7% aqui nesse 5% nesse Ele podia colocar na ordem Para facilitar a visualização Dá para ver aqui Nesse lado 37 milhões 21 milhões 20 milhões Então tem poucos fundos Com bastante alocação Mas ele está bem diversificado Diversificado por securitizadores É importante Por tipo de operação Mas está muito focado em corporativo Mais 60% corporativo 80% residencial corporativo Muito concentrado Isso não é um dado muito bom Total de ativo Indexador Bastante diversificado Taxa média Prazo de 4 anos 46% IPCA Mais 6.9 30% GPM Mais 7.5 Muito bom Desenpenho do fundo do mercado Vamos em total E normalmente Para variar Fundo de papel Fundo de fundo Não coloca a rentabilidade E aí Já dá para ficar de olho Para vocês entenderem Então assim Não é um fundo ruim Mas sei lá Não achei nada demais Vou na média Um votinho regular Assim Não é bom Nem ruim Na média ali Não é um fundo ruim Mas também é um fundo nosso Aqui Fundo bom E tal E nada demais Bastante diversificado Mas muito focado em Shopping corporativo E Sim E eu também Não vi ali As notas Cadê aqui Dos CRIs É Não tem o rating Aqui desses CRIs Alguns fundos A gente vê que São high grade Porque Jogam lá E a nota Aqui não está falando nada Então Um dado meio negativo Isso Eu mantenho minha nota 3 Faltam 4 Para a gente fechar Vamos ver agora Iridium Recebidos imobiliários Mais um fundo de papel Também objetivo de investir em CRIs Gestão ativa da Iridium Administração pela BTG 0,17 Em cima do valor contábil Do patrimônio líquido Provavelmente tem taxa de performance Também 60% de papéis 32% fundo Então é um fundo Meio híbrido Quase 30 mil cotistas Liquidez muito boa E fez Uma nova emissão Provavelmente em 2019 Ali em agosto também Por aí Vários fundos emitiram nesse final de ano Agosto Setembro Último semestre Papéis crescendo Quase 300 milhões Alocados E fundos também Quase 200 milhões Alocados As taxas As taxas vão crescendo Conforme o patrimônio Vem crescendo Já estão na fase De 500 mil por mês As taxas Rendimentos Meio volátilzinho 0,6 a 1 Aqui na média E aí está aumentando Nos últimos tempos Depois da nova emissão Aí obviamente Aumenta os rendimentos Porque tem mais dinheiro Colocado aqui Dá uma olhadinha aqui No relatório dele Para a gente ver Aonde ele investe Aí o taxa de gestão Administração não tem Taxa de performance Ou tem Não tem não Aí aqui pelo menos Está colocando aqui O rating de alguns fees Que tem Então rede dors Spelog Helbo Orivem Mafri BB Caixa Petrobras Então são crises High grade Normalmente Que o pessoal chama Que são De nota A Para cima E Você vê que O patrimônio Está bastante Concentrado aqui Nesses fees Então 7 mais 7 Mais 9 Dá 18 16 na verdade Uns 20% Mais ou menos Nos 5, 6 CRIs aqui Então está bastante Diversificado 1% O resto Muito diversificado Petrobras E aí também investe Em fundos de parte Uma parte Em outros fundos Está aqui Normalmente em fundos Que não tem Muita liquidez E tal Mas está aí É Vamos ver se tem Mais alguma coisa aqui Estratégia de alocação Distribuição por ativa Em CRI E a segunda E a segunda Marinha em FII Aqui bastante Diversificado por indexador Também interessante Pegar de todos os lugares 36% Patrimônio real estate 5% Shopping center Óligas 3% Logística 9 Então bastante diversificado Papel 19 Legal esse relatório Está bem explicado Aqui detalhamento Dos ativos Falando aqui O risco primário Do fluxo de aluguéis Segurador MAFRE E aí explicando os riscos Aqui Muito interessante isso É bom o fundo de papel De especificar esses riscos Porque a maioria acha Que é sem risco nenhum Mas existe risco sim Aqui estão CDI e tal Nos que tem nota Está colocando aqui O rating Estão explicando CRI por CRI Muito interessante isso Eu não vi isso Nos outros relatórios Então palmas Para essa gestão aí Que colocou um relatório Muito bem detalhado É isso que estou falando aqui Que vocês tem que ficar espertos também Em relação a qualidade Dos relatórios Então o Iridium Eu gostei bastante Do relatório Bem completo Principalmente porque A maioria compra CRI sem saber o que é E você consegue Ter uma ideia geral De cada CRI do fundo Especificado A nota O risco Muito interessante Fez uma nova emissão Recente Já alocou rapidamente O dinheiro Então provavelmente Já estava aí Visualizando Alguma opção De investir Com esse dinheiro Novo que entrasse Essas taxas Estão me preocupando um pouco 500 mil de taxas Mas vou dar uma nota Boa aí para ele Achei um fundo bom Bem explicado Taxa de gestão E remuneração Justas Deixa eu dar uma olhada Só de novo aqui Para eu verificar Se eu não deixei passar nada Taxa de administração 0,17 Gestão 0,83 Então fechando Mais ou menos 1% de gestão Não é tão baixa Mas também não é tão alta Mas assim 1% em cima do patrimônio De 500 milhões Você vai ver 500 mil por mês Vai embora em taxa Faz parte Acontece Vamos ver Rect Início 2019 Fundo bastante novo Tijolo Segmento Desenvolvimento para renda Objetivo é gerar receitas Através de investimentos Gestão ativa Em ativos imobiliários De alto padrão De uso comercial Tendo alguns inquilinos Como o Vivo No Rio E ela em São Paulo Gestão ativa Gestor BRL E administrador também Política de remuneração 0,17 Vamos ver se tem mais alguma coisa É só isso Estranho né Depois a gente vê no relatório Para confirmar Um dado ruimzinho Não está especificando ali 90% em imóveis Volta de 7 mil cotistas Liquidez boa E aí só está aqui No último relatório O edifício da Barra de Juca Mas ela já comprou outro Lá em São Paulo Vacância zero Totalmente locado para Vivo Então ele era um fundo Mono imóvel Mono inquilino Complicado né E aí fez uma nova emissão Aqui praticamente Cadê Aqui ó Lá em novembro Dezembro Já entrou o dinheiro no fundo E ele já alocou rapidamente Lá para os novos imóveis Isso é um dado muito bom É É o que eu falo né Na hora que o fundo Vai emitir novas cotas Não tem nada de errado Em emitir novas cotas Mas que Realoque logo esse dinheiro Para poder gerar renda né Os aluguéis vêm crescendo Na faixa Já está aí Na faixa de 30 milhões por mês Rendimentos Na faixa aí De 1,8 milhões Taxas Na faixa de 35 mil por mês Então a taxa realmente Bem baixa Isso é interessante E os rendimentos Estão variando aí Zero na média Vamos pegar a média aqui né Zero oito mais ou menos aí Na faixa aí Estabilizando nos últimos meses Imóveis Imóveis aí Também subindo Alocando cada vez mais imóveis Patrimônio também crescendo né Dá uma olhadinha no relatório dele É o que eu não gostei muito Desse relatório aí Dessa Dessa BRL É essa Letrinha aqui Não dá nem para ler direito né Foi mal Que a gente não tiver Que a gente tiver no celular hein Foi mal Ó Administração e consultoria Zero Dá 1,17% ao ano né Em cima do patrimônio Então não é uma taxa tão baixa assim Aqui já estão os imóveis dele ó Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo Para ver se explica melhor Rentabilidade sobre o patrimônio Aí está aqui os imóveis ó Classe A A Classe AAA Classe A E AAA também Em Alphaville, Brasília e Rio de Janeiro Então está procurando diversificar aí O portfólio do fundo Isso é interessante A metade está em São Paulo E o resto está no Rio e Brasília Mais de 40% aí é AAA Se eu não me engano É EEE 2A E AAA é AA né AA, AAA E só A Single A 20% E AAA 40% Vencimento de contratos Mais da metade aí É em 2021 Então está bem recente A imóvel na Barra da Tijuca aqui Do lado o Via Parc O Via Parc fica aqui E o Rect fica aqui Cadê Aí aqui está aqui Cadê Aí tem 100% do ativo E locado para vivo Onde está falando isso? Não lembro o que estava falando Aqui a Telefônica Vivo Ah tá, está aqui Telefônica Vivo Contrato atípico Vencimento em março de 2021 Garantia de renda A partir do vencimento do contrato A BRE garante O fundo 30 meses E uma renda equivalente 60% da área alocada Então se a Vivo quiser sair Mas provavelmente não vai sair não Cap rate de 13% ao ano Interessante Aí já fez uma nova alocação em Alphaville Em Barueri Um imóvel AAA Lead Gold Empreendimento de alto padrão Já está 100% alocado para ela E vencimento em 2024 Edifício Canopos Em Alphaville também Barueri EI L ponto Prédio alto padrão Lindo E alocatário Boa Vista Serviços Vigência até 2026 Muito interessante E aqui mais um AAA É em Brasília Nesse endereço aqui Que é todo esquisito Os endereços de Brasília Só quem mora lá que entende Certificação LIDE Também Prédio alto padrão Ministério da Cidadania Então tem o governo aí Metido Então Vigência até março de 2021 E aí tem a garantia também Se acabar Garante para a renda mensal dos 12 meses Isso é importante E interessante o relatório Podia só aumentar um pouquinho essa letra Para a gente poder ver direito Mas Dá nota aí Que o fundo está crescendo agora Mas Sim Vou dar nota regular Porque eu espero verificar Esse retorno Que ele está investindo agora Nessa estabilização aqui Dos rendimentos Então Também ainda Instável Meio eletrocardiograma Mas vamos ver se estabiliza Nos próximos meses Com essas novas alocações E como está muito recente Ainda não está dando para ver Aqui nos fundamentos Mas Vamos ver em breve Vilg Segmento logística Fundo tijolo Início de 2018 Também bastante recente Da 20 Gestor é 20 E administrado pela BR Trust Gestão ativa Foco na geração de renda Através de investimento em galpões Logísticos Na região sudeste Possui clientes como Netshoes Foxconn e Kramer Política de remuneração Cadê? Cadê? Em cima Valor contável Patrimônio líquido E cobrar 0,95 ECD Nesses valores aqui Então até 500 milhões De patrimônio é tanto Em cima 500 milhões E 1 bilhão Tanto E vai variando Quanto maior O patrimônio do fundo Menor a taxa Caixa de 31% Tem muito dinheiro em caixa agora Provavelmente fez uma nova emissão recente 67% em imóveis 2% em fundo Então realoca aí Alguns fundinhos Quase 20 mil cotistas Liquidez muito boa Aqui estão os imóveis 5 imóveis 2 estados 1 região 12 milhões de ABL É um gigante Muito maneiro Praticamente tudo aqui em São Paulo E aí fez uma nova emissão Provavelmente em outubro ali Deu esse pulinho no patrimônio Aí ó Novembro E aí já tá alocando Mas tá com dinheiro parado Desde novembro Pelo menos até agora Em dezembro Vamos ver como é que fica aí Talvez no relatório Já estejam falando mais coisas Aí os imóveis Vem crescendo Os aluguéis na faixa de 2 milhões Por mês As taxas Na faixa de 400 mil por mês Rendimentos Rendimentos na faixa de 3 milhões E bem estável Nos últimos meses Caiu agora um pouquinho Em 12 Mas provavelmente porque ele não divulgou Tem esse atraso aí na divulgação dos rendimentos Normalmente ele divulga o rendimento Em janeiro Equivalente a novembro E aí fica essa distorção Mas vamos dar uma olhadinha no relatório Ver se fala mais alguma coisa Fundo bastante recente na bolsa Taxa de ocupação 100% Muito boa Rentabilidade bruta Superando o IFIX Mas tem essa distorção Por ter muito pouco tempo de bolsa É complicado Potenciais aquisições A gente está falando aqui CD Cachoeirinha CD Eldorado Porto Alegre Vitória Já está de olho em novas aquisições Taxa de ocupação lá Muito boa Então tem a média do mercado E a dele E na de implência zero Muito bom também E o estando da 20 é muito bom Os caras são bastante experientes Tempo de aviso prévio Tipo de multa Explicando um pouquinho melhor Do formato dos contratos Bem interessante Netshoes 25% Privalha mais 23% Então metade da receita São só essas duas empresas Não está tão diversificada Em termos de receita Mas a outra metade Está bastante diversificada 60% atípico 40% típico Mais ou menos Varejo 63% Então não está tão Assim diversificada Em termos de setores Mas E está 100% concentrado Em São Paulo E Minas Gerais No Sudeste Maior parte em Minas Mas com essa nova aquisição Ele deve melhorar Essa distribuição Conforme eu mostrei Ali em cima As novas aquisições Aí ele tem 100% De participação Está a localização Então ele é dono De 100% dos imóveis Aqui 43% só 3 módulos de set Então no Jundiaí Business Park Aqui 100% Então só tem Acredito que só tem um Que ele não é dono 100% Então está explicando direitinho E o relatório é muito bom Bastante detalhado Eu acredito que Nesse momento É um fundo bom Não vou dar uma nota excelente Porque ainda vai fazer Novas aquisições Vamos ver como é Que isso vai ficar Mais para frente E aí a gente vê A estabilização Mas até o momento Rendimentos bastante estáveis Crescendo patrimônio Procurando crescer o fundo Também com novos ativos Diversificar em setores Em estados também Então vou dar uma nota aí Boa no momento Vamos ver como é Que vai ser daqui para frente Para a gente fechar Shopping Park Higienópolis Um dos fundos mais antigos Da bolsa também 20 anos mais ou menos De existência Prazo determinado Shopping Segmento tijolo E propriedade de 26% Shopping Pátio Higienópolis Inaugurado em 18 de outubro De 1999 Então Tem 26% de participação No imóvel Gestão passiva Gestor Rio Brava Administrador também E 0,20% ao ano Sobre o valor de mercado Das cotas do fundo Aí está tudo alocado Não tem muito o que falar Menos de 3 mil cotistas Então dos menores fundos Temos de tamanho De cotista De quantidade de cotista Liquidez muito baixa 200, 300 cotas Negociadas por dia Não é tão alta assim Cota na faixa de mil reais Retorno longo prazo Extraordinário Desde 2008 Quase 800% E aqui estão Os dois imóveis Que no caso Ele separa No relatório trimestral Por isso que fica aqui assim Vamos ver algumas fotos Aqui Já fui nesse shopping É muito bonito Realmente Ele tem vários andares No estilo mais clássico Olha lá a entrada Bem bonito Bem avaliado no Google também Então assim É um fundo que não busca Muito crescimento Está aí crescendo De acordo com a Com valorização dos imóveis dele E o aumento dos aluguéis Também Tem esses picos de venda Normalmente em dezembro Por causa da venda das lojas Nas Black Fridays da vida Aí Rendimento também Dá esses picos Então ele ganha Uma participação Das vendas das lojas E aí dá essas Discrepâncias Mas faz parte O rendimento por cota Variando entre 3 e 6 Mais ou menos na média As taxas vão crescendo Conforme o valor da cota Vai crescendo E o patrimônio também E é isso Aluguel quase na faixa De 5 milhões por mês Mas na média Aqui na faixa de 3 E aí dá esses picos De vez em quando Quase 5 Na época boa Vamos ver o relatório Bem simplesinho Não tem muito o que falar De um fundo Mono imóvel Mas multi inquilino Os comentários do gestor E tal Eles vão falar muito das vendas Ele é muito focado No setor de vendas No longo prazo Dá um banho No IFIX e no CDI Obviamente Isso é interessante Ver que no longo prazo Os mono imóveis Deram banho No IFIX E os multi imóveis Nem tanto A gente analisou vários Aqui hoje E deu pra perceber isso Mas faz parte O setor de shopping O setor de shopping Realmente é diferenciado No Brasil Aqui alguns dados do fundo Teatro Folha Mais 1500 vagas de estacionamento Cinemark 300 lojas comerciais 34 mil de ABL Aqui a diversificação do portfólio Quase 40% Vegetuário 15% de serviço Interessante pra atrair Movimento pro shopping Não só a parte de loja Alimentação também Então alimentação e serviço Praticamente um terço Do shopping Traz bastante movimento Não só de loja Aqui as vendas Aluguéis Vai crescendo No final do ano Normalmente Dia das crianças Black Friday Natal Influencia A vacância é muito baixa Historicamente Na dimplência Mais ou menos 5% Um pouquinho alta Mas Black Friday O crescimento O que eu falo Algumas inaugurações Fazer um relatório Bem simplesinho Porque não tem muito o que falar Sim, eu vou dar uma nota boa pra ele Boa não Uma nota regular Porque é um fundo Que eu também acho Que já poderia ter buscado Crescimento Pela geração de receita Pela qualidade do imóvel Poderia Comprar Emitir novas cotas Pra comprar imóveis Do mesmo padrão Em São Paulo Pode ser até com Participação minoritária Assim como ele tem aqui Nesse shopping Part de Genópolis Mas assim Meio marasmo Não tem muito o que falar É um bom ativo Eu já fui lá É muito legal o shopping A vacância baixa E tal Gerou bastante retorno Passionista No longo prazo Então É uma nota boa Eu não gosto muito De fundo mono ou imóvel Mas Considero uma nota regular Beleza Para o SHPH Então fechamos aí As análises dos FIIs Nem sei quantos eu analisei aqui Mas Tentei ao máximo Vamos dar uma olhadinha Aqui em vocês Pra gente fechar Mais ou menos aí Com uns 10 minutinhos Em vez de perguntas Conforme eu sempre falo Espera as perguntas Pro final Que aí vai colocando As perguntas aí Pra eu poder Verificar Beleza Mais uma vez Eu errei aqui de novo Na live Vou mudar aqui Live 18 Galera Live 18 Brincadeira Eu sempre esqueço De mudar isso aqui Tem que botar um lembrete Boa Próxima vez Vou botar um lembrete Desde quando Quando começou a investir Você vendeu Com o ativo Ter ficado ruim E quanto tempo Já investe Cara Já mudei Não por ter ficado ruim Mas por ter Me arrependido De comprar E não tinha meus critérios Muito bem definidos Mas depois que eu defini Meus critérios Nunca mais vendi não Tem alguns anos Isso já Uns 4 anos Mais ou menos 3, 4 anos Antigamente Eu não tinha Meus critérios Muito definidos Eu ficava batendo Muita cabeça Valeu Obrigado Diego Seria um tipo De mandato De um FII Mandato é o tipo De foco Do FII Basicamente O objetivo dele Se é renda Se é desenvolvimento Se é Como é que é Se é híbrido Você pode misturar Então Isso aí eu explico melhor No meu curso Uma aula só sobre isso Mandato Segmento E gestão Aula completíssima Inclusive Liberei essa semana Para quem for meu aluno E não viu ainda Olha lá Beleza Certo está perguntando Eduardo Qual a sua opinião Sobre a governança Nos FIIs Por exemplo Valor patrimonial Pelo feito do gestor Quando comparado Com séries auditorias Com séries auditorias Empresas de Bovespa Quais fundamentos primários Bom gestor É Cara Acredito Você deve estar Perguntando A governança Dos FIIs É isso? Deixa eu ver Se eu entendi Aqui Pelo patrimonial Pelo gestor Quando comparado Com empresas sérias Cara Porque na verdade As Demonstrações financeiras Anuais Dos FIIs São auditadas Por empresas de auditoria Também Que nem as empresas Da Bolsa Mas os informes Não Mas mesmo assim São obrigados A seguir determinado padrão E tem lá Auditorio O administrador Também tem que ficar De olho nisso Então não é tão simples Assim Mas A governança Você pode analisar Também pela qualidade Do relatório gerencial Conforme eu mostrei Aqui hoje Em termos de taxa Cara É complicado Deixa eu ver Você falou de taxa Não A governança Você analisa Basicamente assim Lá no meu curso Eu separei vários detalhes De cabeça Eu não me lembro Aqui agora Mas depois eu vou passar Para os meus alunos Algumas sacadas A mais Marcelo está falando Que a BCP É um shopping Bem antigo Ficou muito tempo Sem reforma Agora está bom Infelizmente Acaba aqui Caindo na zona De conforto Esses fundos Mono e imóvel Gestão passiva E aí Pode acabar Ficando na zona De conforto Mas Faz parte Tranqueira HGLG Com mais de 50% Lá vem vocês Com essa história De PVP Contratos Atípicos E atípicos Normalmente Os típicos São mais parecidos Com os de pessoas físicas E os atípicos Normalmente São contratos Mais longos Que As partes Entre si Chegam A determinado Acordo De determinadas Especificações Então Elas Têm que chegar No consenso De determinado Tipo de contrato Normalmente É mais longo E não Não tem revisional Em menos de 10 anos Normalmente E não Seguem o padrão Dos contratos Típicos Que normalmente São mais parecidos Com os de pessoas físicas Valeu Luiz Qual o racional De pagar Um spread alto Em fundo de papel Tem alguns Com mais de 20% Em breve Vou lançar Preços de compra Não importa Nos FIIs Vocês estão muito Focados em curto prazo Infelizmente A maioria Dos que falam Sobre FIIs No mercado Ainda tem Essa mentalidade De preço E aí Acaba com essa Coisa de marcação A mercado E tal O pessoal Fica preocupado De ficar pagando PVP alto Vocês veem Que é uma das maiores Besteiras que tem Ainda mais Para quem aporta Mensalmente Quem quiser adiantar É só dar uma olhadinha Aqui no No vídeo Que eu tenho lá No canal Como investir Em fundos imobiliários Tem lá Minha apresentação Completa Explicando melhor Sobre isso Se acha recomendável FIIs de papéis Pelo longo prazo Melhor focar em FIIs de tijolos Isso é decisão pessoal Tem muito o que falar Fundo de fundos O gestor vai pegar Seu dinheiro E comprar outros fundos Que você mesmo Poderia comprar Fundos de papel Você vai comprar A maioria dos fundos de papel Focam em Cris E vão Que focam Mais ou menos Em seguir o CDI Um pouquinho a mais PCA mais alguma coisa CDI mais alguma coisa Mas no final Tende a seguir o CDI Líquido Esse normalmente É o foco E os fundos de tijolos E os fundos de tijolos Há pouco tempo Não lembro desse fundo Do BRL Trust Remuneração Mas ele só entrou na bolsa Em dezembro de 2019 E aí entrou Todo esse dinheiro no fundo E já foi rapidamente alocado Então Entrou 400 milhões Praticamente em caixa Já alocou rapidamente Na verdade não Entrou 500 milhões Basicamente Você vê aqui E aí o fundo Já realocou Já está tudo em imóveis Isso é muito bom E comprou uma parte Em fundos também Para não deixar o dinheiro Parado em caixa Já começou a distribuir Rendimento lá em dezembro Então está com Esses gafes Vão ficar tudo distorcidos Infelizmente Porque não distribuiu o rendimento Você vê que agora Está começando a distribuir O patrimônio também Aumentou bastante Multiplicou por 10 Praticamente aqui Com essa nova emissão E vamos dar uma olhadinha Aqui no relatório Rapidinho Aproveitando que eu já comecei Só tem um relatório Divulgado até agora Deixa eu dar um zoom aqui Para vocês verem Aí ó Levantou Cadê 564 milhões Com mais de 8 mil investidores Vamos ver se tem alguma Aqui As metas do fundo Negociação Carteira Aí ó Patrimônio líquido E tal As aplicações financeiras Não Quero saber dos imóveis Taxa de ocupação Está vendo Está tudo muito sem dado Porque o fundo é muito novo Não tem muito como analisar direito Idade dos ativos São fundos novos Olha lá Os locatórios A 20 Então é um fundo da 20 Locado para 20 Então teve essa questão aí Do conflito de interesses Da própria 20 Alugar para a própria 20 Mas é um contrato atípico De longo prazo E tal E aí o gestor falou Que não tem conflito de interesse E tal E aí cada investidor Cabe em si de analisar Então assim É responsável por quase 40% Das receitas do fundo Dizer que não existe conflito de interesse 100% É complicado Mas Estamos aí Vamos analisar aqui Grandes empresas também por trás WeWork Ren DHL Advogados Coworking A localização aqui Dos novos imóveis Também que ele está alocando Metatípico Metade atípico Grande parte Agentes de propaganda E financeiro Também Não Agentes de propaganda não Grande parte financeiro E coworking Zona sul do Rio de Janeiro Localização boa No Leblon Aí aqui o imóvel De alto padrão E tal Bela localização Do lado do metrô Eu conheço Que aqui perto também BMA Corporate Também no No Rio de Janeiro Se não me engano Na Lagoa No Maitá Também bela localização Aqui no Oscar Freire Também bela localização Excelente localização Dos ativos Perto de Jardins E aqui em São Paulo Também No Alto de Pinheiros Que mais aqui Esse aqui São Paulo Deixa eu ver qual o bairro Aqui Morumbi Perto do Morumbi Shopping Aqui E bem interessante Então são ativos De alto padrão E está alocando rapidamente Esses ativos No momento assim Como não tem muitos dados Eu vou dar uma nota boa Porque eu achei os ativos bons Mas assim Na análise geral Não tem muito como analisar o risco Nesse momento Porque Tem muito poucos dados Vamos ver como é que vai ficar As receitas do fundo Aqui pra frente Porque não adianta Só comprar bons ativos Tem que também Locar E diversificar as fontes receitas Estão muito concentrados hoje Na própria 20 Então vamos ver como é que vai ficar Isso daqui pra frente Porque o ideal é que ela Dependa cada vez menos da 20 Para diminuir esse Entre aspas Conflito de interesse Beleza? Eduardo Você geralmente compra somente Em subscrição Ou a mercado? A mercado Subcrição Se você tiver o dinheiro Você pode subscrever E o fundo atender Os seus critérios Se não Esquece Deixa ela morrer Eduardo Vale a pena comprar FIIs agora? Os melhores estão com todo o PVP muito alto Assiste a minha live lá Que eu falei Como investir em fundos imobiliários É verdade que os FIIs são espelhados nos redes? Sim Mas os REITs são empresas E os FIIs são empresas E os fundos são fundos Os FIIs são fundos Então a contabilidade é diferente A forma é diferente Eles são parecidos Porque a ideologia é parecida De você investir em imóveis Com foco em renda Mas eles são bem diferentes Pessoal Só mais alguns minutinhos aí Deixando o like aí Quem chegou depois Para quem não aporta todo mês Importa Quem é trader Quem fica fazendo Quem fica focando em preço Realmente Aí importa Para quem faz o buy and hold Compra todo mês Que se dane Mostrei esse com números Lá na minha apresentação Quem ainda duvida Olha lá O que você acha de FIIs Que além de pagar Todas as minhas administrações Cobram performance Eu não curto muito Eu acho assim Que a administração Por ser em cima do patrimônio Ela já jogaria junto Com o cotista Cobrando um percentual razoável E a tais performance Às vezes fica com essa ideia De fazer trade De fazer ganho de capital De ter um retorno acima da média Para poder ser remunerado Eu particularmente Não gosto muito disso Mas Vai de cada um E aceitar ou não Exatamente o Felipe falou Importar Aportar todo mês Diversificar em fiação Tesouro E pronto Esquece preço Stocks Rate Invite por apostas Fixos mensais Mas sem buscar E dar preferência Para subscrições Para sair mais barato Cara Pior coisa Você pode fazer isso Esquece isso No momento Tendo várias subscrições Mas Teve anos Que ficaram Normalmente No momento de crise Fica anos Sem subscrição Então Você foi investir Só dependendo de subscrição Já era Não vai investir nunca Cuidado com essa mentalidade Oba-oba De mercado de alta Porque mercado de baixa É completamente diferente Então você tem que Investir através de um método Que é o que eu ensino aqui No meu trabalho No meu canal Nos meus cursos Que você utilizar um método Que independe de timing De momento De subscrição De novas emissões Que é você investir todo mês Independente do preço Então Fica cada um aí A critério ou não Sim As taxas já consideram Forte pra longo prazo Vale a pena Aí é contigo A maioria Não divulga o retorno No relatório mensal Então aí você já pode pensar Galera Vamos fechando aqui Duas horas de live Agradeço a presença De todos Mais uma vez Nos vemos na próxima semana Com a live Do quarto trimestre de 2019 Das ações Começando aí Já Que a galera Já fica histérica Então Vamos que vamos Nos vemos na próxima semana Começando as análises Valeu Um abraço Fui Obrigado pela presença De todos Mais uma vez